Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é aquilo, jogo da vida também por séries, e podemos dizer que é jogo da vida por Carapébos, porque o Carapébos está na sexta colocação com 12 pontos 5 pontos a menos que o Belfort Roxo que é o quarto colocado, é aquilo se o Carapébos empatar hoje não consegue a vaga pra semifinal se o Carapébos empatar hoje, ele até continua vivo, mas tinha um verdadeiro milagre pra se classificar então hoje por Carapébos só a vitória interessa só vencer somar os 3 pontos diminuir essa fantástica de 5 para 2 pontos e ficar lhe lá cola, ficar lá briga, vai pular pra quinta colocação, vai pra sessão pra lupar o Forroso, e o Carapébos que ainda tem soco, confronto direto contra os times que estão no C4 ele vai ser lá, última rotata vai pegar o Parra Tetsuka em caça então tem muitas chances classificar ainda, tá muito vivo vai ficar dependendo só de si se vencer ou se perder vai ficar tendo que torcer pra muitos outros times então vai ter que ir pra cima vai ter que vencer e o C4 é a mesma coisa, né ele tem que vencer tá a faculdade de face e se ficar mais calmo, né não sei o que a faculdade de face não sei o que é se manter matematicamente lá no P2 mas já vai estar uma tranquilizada boa pro time é, exatamente daqui a pouco essa partida vai começar daqui a pouco essa partida vai começar nós não temos o direito da imagem tenho certeza que vai ter gente chegando aí no chat perguntando cadê a imagem cadê a imagem nós não temos o direito da imagem assim que a partida começar a câmera será virada aqui pra nós pra aqui pra cabine de transmissão porque hoje estamos na cabine de transmissão estádio do Olaria tem cabine de transmissão lá no Bom Sucesso não tem, né Luciano Bom Sucesso aqui é a transmissão raiz diretamente da arquibancada mas aqui o estádio do Olaria tem a cabine de transmissão Luciano, antes da partida começar rapidinho sua opinião sobre essa partida rápida tem favorito não tem favorito o que esperar de séries e carapebús pela nona rodada da quarta divisão carioca tem, tem favorito sim o carapebús é o time favorito tá socando melhor tem mais vitórias vai enfim mesmo socando fora de caça ele não se intimida até porque o Seis não é aquele time que tem uma torcida tão fervorosa assim naquela torcida que é a Pafa que impõe respeito com todo respeito mas o Seis é um time fracilissato tudo quanto o repassamento então o favorito é o time que está de branco é o carapebús é, vai começar a partida vai começar a partida um minutinho de silêncio um minutinho de silêncio favorável para as vítimas da Covid-19 vem comigo amigo ouvinte vem comigo amigo torcedor vem comigo amante do futebol vai começar o jogo vai começar o jogo é o time do Seis contra o time do Carapébús nona rodada da quarta divisão carioca o capitão do time do Seis é o camisa 6 o Matheus já no time do Carapébús o capitão é o camisa 5 o Gabriel volantão da equipe posse de bola para o time do Seis posse de bola para o time da casa vai dar o pontapé inicial ali o centroavante do time da casa não o time mandante porque o time da casa é a equipe do Olaria o time do Seis tem o seu estádio lá na zona oeste só que não conseguiu a liberação para poder jogar no seu estádio tudo pronto para a partida começar tudo pronto para a partida começar o moço de abóbora está ali olhando o relógio está vendo ali se o horário certinho ainda falta um pouquinho né Luciano mas essa partida com certeza vai começar antes das 3 horas aqui a Toris o moço de abóbora rola bola rola bola quarta divisão carioca quarta divisão carioca penúltima divisão do Rio de Janeiro passe de bola o time visitante passe de bola para o time visitante quem tem ela ali é o camisa 11 o Scheide o Scheide tem a bola ali no meio campo parou 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 está no chão tem falta ali no camisa 11 no Scheide falta ali do camisa 6 do Matheus capitão da equipe falta ali do camisa 6 do Matheus capitão da equipe do Séris falta ali no círculo central posse de bola novamente para o time visitante quem tem ela dominada é o volantão camisa 5 Gabriel capitão da equipe do Carapebus moço de abóbora vai autorizar moço de abóbora vai autorizar está falando ali com os jogadores já temos quase um minutinho desse primeiro tempo está saindo jogando no sistema defensivo o time do Carapebus está saindo jogando no sistema defensivo ali com camisa 3 Baltazar zagueirão da equipe levantou a cabeça vai sair jogando aqui pelo lado direito saiu jogando ali com camisa 2 com Walter Walter vai sair jogando no meio campo já deu no ataque dominou camisa 11 o Scheide o Scheide tem ela dominada está ali na marcação vai tentar passar pelo primeiro ficou na marcação do volantão ali do camisa 8 Diego Capixaba marcação ali do camisa 8 Diego Capixaba lateral já foi cobrado arremesso manual foi cobrado ficou com ela aqui o time aqui do Carapebus saiu com bola e tudo saiu com bola e tudo lateral para o time do Séris ali no sistema defensivo vai cobrir ali o camisa 6 o Matheus capitão da equipe Matheus tem ela dominada deu no meio campo camisa 7 o Kalebe Kalebe tocou novamente no Matheus Matheus tocou ali para o camisa 5 o Danilo o Danilo parou 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 tem falta no Danilo o Luciano é aquilo né início de partida um jogo bastante triuncado e dois times se estudando como você disse o Carapebus aí mesmo jogando faz de casa é um time que está favorito será que realmente o Carapebus colocará pressão nessa partida daqui a pouco você comenta porque a jogada é boa já está dentro da área primeira jogada do time visitante ficou com goleirão ficou com goleirão o camisa 1 o Lucas Luciano o Carapebus já chegou ali com camisa 11 com o Scheider saiu no pé do Scheider o camisa 11 e o Lucas o carapebus mandando no início de partida comecinho de jogo é o Carapebus mandando que agora o Socatu ali foi o camisa 3 tem um passe de 3 tetos ali que botou o Scheider cara a cara com o coleiro com o coleiro o Lucas o coleiro Lucas saiu apapou e ficou com a bola falando em coleiro o time do Carapebus não tem coleiro reserva é só isso que está na linha e que Deus proteça ele exatamente o time do Carapebus só tem o Jenson agarrando não tem goleiro reserva igual ontem ontem o time do o time do Tigres também não tinha goleiro reserva então é isso o 4ª Divisão Carioca só tem um goleiro às vezes a maioria dos times porque o reserva às vezes passa mal então o goleiro reserva não está no banco do time do Carapebus falta ali para o time do Sérgio a jogada pode ser boa a camisa 6 colocou a bola na área a cabeçada para fora cabeçada cabeçada para fora subiu ali no segundo andar o zagueirão do time do Sérgio somente tiro de meta para o time do Carapebus tiro de meta vai ser cobrado tiro de meta vai ser cobrado ali pelo time do Carapebus o goleirão Jenson o goleirão da equipe só tem ele no campo como o Luciano disse se se machucar não tem goleiro no banco de reservas só tem o Jenson agarrando saiu jogando o time visitante o time visitante saiu jogando ali com a camisa 3 o Baltazar Baltazar deu o chutão para o ataque vem com ela ali o camisa 2 o Walter mas o Walter ficou na marcação ficou na marcação ali do camisa 8 o Diego Capixaba o Diego Capixaba tem ela dominada o Diego Capixaba tem ela dominada já tinha porque perdeu ali pelo camisa 2 pelo Walter o Walter saiu jogando no sistema defensivo deu ali no camisa 10 o Guilherme meio campista do time visitante o time visitante tem a dominada lá pelo lado esquerdo o camisa 6 o Mike camisa 6 Felipe Felipe é o lateral Felipe já botou a bola aqui na área fez o toque muito errado ficou com ela o time do Sérgio está saindo jogando suave a equipe da casa está saindo jogando suave a equipe da casa ali com camisa 5 o Danilo o voluntão da equipe levantou a cabeça tocou ali para o camisa 7 para o Caleb Caleb virando a defesa está pressionado o Matheus o Matheus está pressionado o capitão da equipe vai dar um chutão conseguiu passar pelo primeiro saiu jogando bonito lateral esquerdo está dominando lateral esquerdo já está no meio campo tocou ali para o Danilo o Danilo levantou a cabeça tocou novamente no Matheus mas perdeu a bola o Matheus vem o Carapébos vem o Carapébos Carapébos tem ela aqui pelo lado direito com camisa 2 o Walter levantou a cabeça o Walter tocou ali para o voluntão camisa 5 o Gabriel Gabriel levantou a cabeça e deu na zaga deu na zaga camisa 4 o Pedro Arthur o zagueirão o Pedro Arthur deixou ali com o Baltazar o Matheus até ela dominada deu novamente no Pedro Arthur Pedro Arthur Pedro Arthur tem ela lá pelo lado esquerdo Pedro Arthur tem ela lá pelo lado esquerdo saiu jogando no meio campo camisa 5 o Gabriel capitão da equipe Gabriel jogou novamente no Pedro Arthur só dá Carapébos só dá Carapébos Carapébos tem ela dominada no círculo central perdeu a bola vem o Séris no ataque jogada pode ser boa jogada pelo lado esquerdo tá vindo na correria parou, parou, parou tava impedido, impedido ali o camisa 11 tava impedido o Davi Luciano toque de bola aí do time do Carapébos pelo menos tá funcionando parece que o time do Carapébos tem mais toque de bola do que a equipe do Séris nesse início de partida é, tem mais tem mais toque de bola e tá marcando lá no bloco alto né pra falar o o de palmo eterno né tá marcando lá em cima marcando no campo de TV Santos Séris e ele e roubou a bola com mais feitos no campo de ataque e cria socatas rápidas né aquele time que vai tá atrapalho pro Séris e ele sair vai ter bastante dificuldade nós já temos 5 minutos 5 minutos desse primeiro tempo 5 minutos desse primeiro tempo tira a defesa tirou a defesa ali com camisa 4 com Alex chamou falou o Thierry pode informar lá no estádio Marrentão a partida já se iniciou e o Búzio já abriu placar logo no primeiro minuto de jogo agora Búzio 1 Magiense 0 é 1 a 0 para a equipe do Búzio com esse resultado o time do Magiense está sendo rebaixado para a última divisão carioca lateral para o time do Carapé abusado ali com camisa 2 com Walter o Walter tocou ali no meio campo com camisa 11 o Scheide o Scheide tem a dominada tocou para o Kaique o centroavante da equipe o Kaique foi desarmado foi desarmado pelo Kalev Kalev deu um chutão para o ataque a bola vem no segundo quem sobe quem sobe tiro zagueirão subiu no segundo alário camisa 3 o Baltazar deu de cabeça cedeu lateral lateral para o time do Séris lateral aqui no círculo central no sistema defensivo quem veio cobrar o arremesso lateral é a camisa 6 camisa 6 o Matheus lateral da equipe o lateral foi cobrado quem tem ela dominada ali é a camisa 8 camisa 8 não camisa 7 Kalev Kalev inverteu inverteu pelo lado direito fez a inversão errada porque ficou com o time do Carapé abus dominou ela o Scheide o Scheide tem ela dominada está no chão o Scheide e o moço de abóbora mandou seguir mandou seguir não deu a falta deu a falta no Scheide ali no círculo central falta já foi cobrada falta foi cobrada não teve domínio o Kaique ficou com o time mandante o time mandante tem ela dominada ali no círculo central perdeu, perdeu, perdeu perdeu o camisa 7 o Kalev falta no Kalev falta no Kalev falta ali no círculo central falta para o time do Séris com 7 minutos do primeiro tempo se tiver mensagem no chat o Thierry pode chamar e pode informar vem comigo amigo ouvinte vem comigo amigo torcedor vem comigo amante do futebol já foi cobrada a falta vem o time do Séris aqui pelo lado esquerdo jogada é boa com o Matheus Matheus deixou com camisa 8 o Diego Capixaba o Diego Capixaba levantou a cabeça tem marcação de dois jogadores tirou a defesa do cara Pebos tirou a defesa ali com camisa 2 com o Walter lateral pro time do Séris lateral pro time do Séris no ataque jogada pode ser boa quem tem ela dominada é o camisa 6 o Matheus Matheus já fez o arremesso manual mas ficou novamente com o Walter o Walter chutou saiu jogando errado vem o Séris ali com o Kalev Kalev finalizou e fica na mão do goleiro ficou na mão do goleiro camisa 1 o Johnson vai sair jogando o goleirão o Johnson Luciano finalização aí do Séris finalização do Séris camisa 7 Kalev poderia tocar um pouco mais a bola mas quis arrematar ali o camisa 7 Kalev não sei se era a melhor finalização pra fazer o meio campista do time da casa é o Kalev finalizou de longe ficou esperando ali um montinho artilheiro que pode ser que tenha porque as áreas do Kalev são bastante e Kastikata Sucramata ali somente do gole do Johnson do Jason né então é isso e Fael só pra eu informar com esse placar além do Maciense só estar sendo repaixado o Pússios só saiu da ação de repaixamento ficando só dois times lutando contra uma única faca de repaixamento é exatamente daqui a pouco o Luciano informa quais os clubes que estão lutando ainda contra a zona do rebaixamento tá o Séris lutando contra a zona do rebaixamento o próprio Barra Mansa aqui tem seis seis pontos e com essa vitória aí o Bússios tá dando adeus ao rebaixamento não corre risco de ser rebaixado pra última divisão do futebol carioca quem tem ela dominada ali é a zaga do Séris nós tivemos falta ali no zagueirão do Séris posse de bola ali pro camisa 2 o Marcelo lateral direito da equipe bola ao chão já foi cobrada bola ao chão já foi cobrada quem tem ela o camisa 2 o Marcelo o Marcelo deixou na zaga ali com camisa 3 o Dimas o Dimas levantou a cabeça vai sair jogando pelo lado esquerdo saiu jogando pelo lado esquerdo jogada pode ser boa empurrou pro Matheus Matheus tá vindo na correria tira a defesa tirou a defesa com camisa 3 o Baltazar lateral já foi cobrado pelo Marcelo o Marcelo deixou ali com camisa 8 o Diego Capixaba botou a bola na área jogada pode ser boa passou pelo centro avante passou pelo Davi é somente tiro de meta pro time do Carapébos com 9 minutinhos desse primeiro tempo 9 minutos desse primeiro tempo vem comigo amigo ouvinte vem comigo amigo torcedor vem comigo amante do futebol mande sua mensagem mande sua louca que nós colocamos sua mensagem no ar e nossa votação já tá fixada aí no nosso chat quem vence essa partida séries empate ou Carapébos Carapébos tá saindo jogando jogada pode ser boa tira a defesa subiu no segundo andar o camisa 4 o Dimas mas a bola ficou viva ali no meio campo tá vindo novamente pelo lado direito jogada é boa botou a bola na área quem sabe o primeiro gol da partida tira o zagueirão tirou o zagueirão o camisa 4 Alex e cedeu o lateral lateral pro time do Carapébos Carapébos tá melhor nesse primeiro tempo vem ali com camisa 2 com o Walter lateral direito da equipe o Walter levantou a cabeça vai sair jogando saiu jogando ali com camisa 11 com camisa 11 e o Scheide o Scheide tem ela dominada tocou novamente pro Walter o Walter deu no Kaique jogada pode ser boa mas ficou ali com camisa 8 o Rodrigo Carioca o Rodrigo Carioca finalizou finalização finalização do Robinho Carioca finalizou o Robinho Carioca chama 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 que o gol vem gol é do Carapébos no primeiro tempo no primeiro tempo camisa 8 o Robinho Carioca fuzilou fuzilou e nada pôde fazer o goleiro Lucas Luciano conte pra nós somente o que você viu Fael que colasso de fora tá Fael que colasso a bola tava aqui lá direita o Rafael Carioca o Robinho Carioca caiu aqui pra direita pegou a bola foi levando pro centro foi levando pro centro a marcação do Sele não apertou ninguém secou tá o pote ele apulsou as canhotas e surtou a bola a bola entrou muito longo muito longo colasso Fael sem chance pro Lucas 1x0 pro time do Carapéus 1x0 pro time do Carapéus que golaço do camisa 8 Robinho Carioca finalização no ângulo do goleirão do Lucas fosse de bola pro time do Sele mas já perdeu a bola ficou ali com camisa 11 com o Scheide o Scheide tocou ali pro camisa 10 camisa 10 é o Guilherme Guilherme levantou a cabeça parou 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 e tem falta no Guilherme tá chegando mensagem aqui no nosso chat tá chegando mensagem no nosso chat Luciano vai dar uma olhada no chat vai mandar um abraço pra quem tá mandando as mensagens o mensagem do Aristides Leopardo é a mensagem dele foi é Carapéus citado que foi distrito de Macaé e se emancipou no Santos 90 assim como o Kisaman e falou que Sassá faz o Pix pra Sente então ele estaria comprando a Sente pra lá Carapéus falou que a sílaba platônica é o PUS então 1x0 pra equipe do Carapéus 1x0 pra equipe do Carapéus o time mandante posse de bola e o time visitante posse de bola pro time do visitante jogada boa ali com camisa 2 o Walter o Walter levantou a cabeça vai sair jogando ali com camisa 11 o Shire o Shire tocou ali pro camisa 7 Maikinho perdeu a bola o Maikinho posse de bola novamente ali pro time do Carapéus Carapéus lateral pro time do Séris lateral pro time do Séris nós já temos 1x0 pro time do Carapéus o Carapéus tá próximo do G4 precisa vencer se empatar dá adeus ao sonho de se classificar vem o Séris vem o Séris o Séris tá vindo ali com camisa 10 o Robinho levantou a cabeça empurrou ali pro camisa 11 pro Davi Davi tá lá pelo lado esquerdo tira a defesa deu um chutão na bola o camisa 3 o Baltazar lateral pro time do Séris no sistema ofensivo jogada pode ser boa com lateral direito camisa 2 Marcelo Marcelo levantou a cabeça vai sair jogando saiu jogando ali com camisa 8 Diego Capixaba Diego Capixaba tem ela dominada tá pressionado Diego Capixaba botou a bola na área vai tentar conseguir o escanteio e nós temos escanteio 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 primeiro escanteio da partida primeiro escanteio da partida favorável pro time do Séris nós já temos o primeiro escanteio favorável pro time do Séris quem sabe o empate na partida escanteio vai ser cobrado as torres gêmeas do Séris já estão dentro da área escanteio foi cobrado bola aqui no segundo pau tira 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 a defesa do Carapéus mas afastou mal a bola ficou viva ali no meio campo mas ficou novamente ali com o time visitante ficou com ela o camisa 5 o Gabriel capitão da equipe Gabriel empurrou pro lado esquerdo parou, parou, parou tem falta no lateral esquerdo falta ali no camisa 6 no Felipe tá no chão Felipe lateral esquerdo do time do Carapéus e nós temos posse de bola pro time visitante Luciano mandando abraço pra quem tá chegando aí no nosso canal manda um abraço aí pra quem tá chegando no nosso canal um salve pra rapaziada que tá mandando o seu alô é, um salve aqui pro Guilherme Guilherme Parreto mandou aqui Carapéus é boa Carapéus é boa e Fael falando um pouquinho mais da tabela né com essa vitória a equipe do norte fluminense vai ficando apenas dois pontos do C4 fica com cerca 15 pontos fica com 15 pontos enquanto o Péu Forroso fica o quarto colocado tem 17 e fica bem bastante fífulo na classificação até porque eles vão enfrentar o Parra da Tsuka que a outra equipe tá dentro do C4 é o terceiro colocado e tem 18 então continua na pica é a posse de bola pro time do Cérez ali no sistema ofensivo jogada pode ser boa botou a bola ali no segundo andar tirou a defesa tirou a defesa o camisa 4 Pedro Arthur Pedro Arthur deu a posse de bola lá pelo lado esquerdo dominou a cabeça ali o camisa dominou levantou a cabeça o camisa 10 o Guilherme Guilherme tá vindo na correria jogada é boa já empurrou ali pro camisa 11 pro Scheide o Scheide tá lá pelo lado esquerdo mas saiu com a bola saiu com a bola mas tava impedido tava impedido o camisa 11 o Scheide impedimento ali do assistente 1 do senhor Adriano de Castro Correia impedimento ali do senhor Adriano de Castro Correia assistente 1 o moço de abóbora lateral já foi cobrado lateral foi cobrado passe de bola ali pro time do Cérez ali no meio campo com camisa 5 Danilo volantão da equipe Danilo levantou a cabeça já saiu jogando com o goleirão camisa 1 Lucas que já sofreu um gol na partida o Lucas deu ali com o Alex seu zagueirão Alex tá no chão tá no chão tem falta não Alex saiu jogando bem o camisa 4 foi o Alex mesmo saiu jogando bem o camisa 4 o Alex conseguiu sair ali do camisa 9 do Kaique mas tomou o rapa do Kaique posse de bola pro time do Cérez no sistema defensivo a falta vai ser cobrada a falta já foi cobrada o Alex já saiu jogando lá pelo lado direito é um camisador 1 o Lucas goleirão da equipe o Lucas empurrou pelo lado esquerdo lá com camisa 3 o Dimas zagueirão o Dimas fez besteira deu doce do Dimas não teve o domínio da bola Carapê Bus tá dentro da área tira a defesa tirou a defesa ali com camisa 4 Alex Alex consertou a besteira Alex consertou a besteira mas a posse de bola ficou viva ali no meio com camisa 10 com camisa 10 levantou a cabeça pode sair jogando e tem falta tem falta tem falta tem falta ali pro time do Carapê Bus falta do jogador ali do Cérez subiu o cartão amarelo o Luciano amarelou e pra quem? amarelo pro Dimas Dimas o Zagueirão do Cérez número 3 tá amarelado tem que tomar cuidado porque agora outra falta dessa outra amarelo vai para o sofeiro mais cedo então saiu o primeiro cartão da partida aí o Dimas fez uma faltatura lá pelo lado esquerdo e o Carapê Bus vai botar a bola na área é falta falta ali pro time do Carapê Bus tá amarelado o Zagueirão do time do Cérez tá amarelado camisa 3 o o camisa 3 o Dimas a falta vai ser cobrada jogada pode ser boa goleirão Lucas botou dois jogadores na barreira goleirão Lucas botou dois jogadores na barreira quem sabe o segundo golzinho da partida posse de bola pro time do Carapê Bus a falta vai ser cobrada lá pelo lado esquerdo botou a bola na área a bola vem no segundo pau a cabeçada do time visitante ficou na mão do goleirão saiu jogando saiu jogando camisa 1 Lucas goleirão da equipe Lucas saiu jogando ali com camisa 6 o Matheus Matheus tocou no camisa 7 no Caleb mas o Caleb não teve o domínio não teve o domínio o Caleb a bola bateu no pé dele e a lateral pro time visitante lateral ali pro Carapê Bus lateral no ataque lateral foi cobrada ali pelo camisa 2 o Walter o Walter deixou com o zagueirão camisa 6 o Baltazar Baltazar no volante no Gabriel capitão da equipe Gabriel levantou a cabeça saiu jogando pelo lado esquerdo jogado pode ser boa ali com camisa 4 o Pedro Arthur Pedro Arthur tocou novamente no Gabriel vem novamente o time visitante no sistema defensivo quem tem ela dominada ali o camisa 7 Maikinho Maikinho empurrou a bola pro ataque mas fez o toque muito errado ficou com o domínio ficou com o domínio camisa 7 Caleb Caleb saiu jogando pelo lado direito tá vindo na correria ali o camisa 8 Diego Capixabas passou por dois jogadores parou 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 e tem falta no Diego falta no Diego aqui pelo lado direito Luciano vem bola na área quem sabe o empate se tá ruim pra jogar pela terra se tá ruim pra jogar pelo gramado quem sabe mas não colocou a bola na área saiu jogando curtinho saiu jogando curtinho Mateus botou a bola no segundo pau cabeçada do time do Séris por cima do gol cabeçada do time do Séris por cima do gol cabeceou ali o camisa 11 o Davi a bola subiu 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 e passou por cima do gol do goleirão Jansson Jansson não Jansson Luciano pensei que essa bola ia vir na área saiu jogando curtinho e jogando de saiada do time do Séris é socar de saiada do time do Séris o aceitação que eles vão levantar pela área mas não vai ter o curto aqui tem um dois saiu da linha de fundo da cruzada e cruzou certo botou na cabeça do Onze botou na cabeça do Saiter na cabeça do Tafi e o Tafi cabeceou pra fora é cabeçada pra fora cabeçada pra fora do time do time mandante cabeçada pra fora do Séris já saiu jogando goleirão Jansson Jansson já saiu jogando com sistema defensivo quem tem ela dominada é o camisa 6 Felipe lateral esquerdo da equipe Felipe empurrou a bola no meio Felipe empurrou a bola no meio ficou ali com camisa 7 Maikin Maikin tocou novamente no Felipe e o Felipe deu na defesa deu no goleirão Jansson o Jansson já saiu jogando o Jansson saiu jogando com seu sistema defensivo quem tem ela dominada é o camisa 4 o Baltazar acabou camisa 4 Baltazar não perdão camisa 3 o Baltazar Baltazar invertiu pelo lado esquerdo jogada pode ser boa tá vindo na correria tá no chão tá no chão tá no chão mas o moço de abóbora não marcou falta tava no chão ali o camisa 10 o Guilherme pediu falta mas o moço de abóbora não foi na dele deu somente lateral pra equipe do Séris lateral já foi cobrado lateral foi cobrado pra equipe do Séris o Séris tem ela dominada ali com camisa 11 o Davi foi desarmado o Davi a bola veio na defesa lá um chutão pé acima o camisa 4 o Alex Alex deu um chutão pé acima a bola ficou viva ali no círculo central mas ficou com domínio o time visitante tinha ficado com domínio ziquei 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 o camisa 6 o Felipe Felipe deixou ela passar lateral pro time da casa lateral pro time da casa tá vindo o time do Séris lá pelo lado esquerdo camisa 6 camisa 6 não camisa 2 o Marcelo Marcelo já cobrou o lateral e cobrou o lateral errado ficou no domínio o autor do gol camisa 8 o Robinho Carioca o Robinho Carioca tá vindo na correria já empurrou ali pro Guilherme Guilherme tem ela dominada levantou a cabeça deixou pelo lado esquerdo jogada pode ser boa vira tudo vira tudo no meio campo virou tudo no meio campo quem tem ela dominada deu camisa 8 o Robinho Carioca o Robinho Carioca deu na defesa vai construir novamente a jogada o time visitante o time visitante vai construir novamente a jogada quem tem ela o camisa 3 o Baltazar o Baltazar tocou pro Walter o Walter pode fazer o toque no ataque foi isso que ele fez tocou ali pro camisa 11 puxar a defesa tabelinha a jogada é boa já vem ali com camisa 7 maiquinho tá pelo lado direito botou a bola na área pode ser o segundo gol tira a defesa do Séris tira a defesa do Séris e tem falta tem falta tem falta tem falta lá pelo lado esquerdo tem falta pelo lado esquerdo não sei não parece que não vai subir o cartão amarelo não vai subir só tem falta ali pro time do Séris ali dentro da área falta ali no sistema defensivo o Luciano Carapibus chegou e chegou novamente pelo lado aqui direito camisa 7 o maiquinho botou a bola na área e o camisa 9 o Kaique tava mal posicionado se ele tivesse melhor posicionado dentro da área era o segundo gol do time visitante é se ele tivesse a frente do Saqueiro ele tinha conseguido dar o toque fatal pro gol mas foi por trás do Saqueiro o Saqueiro tirou e a bola ali quase que soprou pro camisa 6 né quase soprou pro lateral esquerdo lá lá pelo outro lado só que o camisa até 6 né o ropinho secou cortou a bola e afastou o pílico e olha pro Séris no ataque e o Séris tá vindo no ataque jogada pode ser boa ali com camisa 7 o Kalebe Kalebe levantou a cabeça vai tentar empurrar pelo lado direito mas a bola veio pelo lado esquerdo vem o Matheus vem o Matheus perdeu no pé de ferro perdeu no pé de ferro o Matheus saiu chutando tudo o Baltazar jogada deu certo ficou ali com camisa 9 o Kaique Kaique tem ela dominada vai tentar passar por dois jogadores tá no chão o Kaique tá no chão o Kaique tá no chão o Kaique mas o moço de abóbora marcou falta do Kaique segundo o moço de abóbora o Kaique usou o braço Luciano, ouviu falta nessa jogada? não vi falta não pra mim foi lance normal os dois times os dois socatórios expulsaram a camisa e o Sins prefiro marcar falta do ataque agora marcou mais uma falta falta a favor do Séris é falta a favor do Séris falta a favor do Séris ali em cima do camisa 11 do Davi o atacante da equipe nós já temos 22 minutos 22 minutos desse primeiro tempo não vamos ter tempo técnico porque já passamos de 20 minutos hoje não tem calor não tá aquele calor tá nublado então certamente o moço de abóbora não dará a parada técnica posse de bola ali pro time do Séris jogada é boa a falta vai ser cobrada a falta vai ser cobrada ali pelo jogador tá na bola o camisa 7 o Caleb e também tem um outro jogador na bola que eu não consegui identificar parece ser o Matheus mas tá na bola ali o camisa 7 o Caleb parece que será o Caleb que vai colocar essa bola na área a falta ali pelo camisa falta aqui pelo lado esquerdo ou seja a bola autorizou é o Caleb finalizou finalizou o Caleb passou por cima da barreira pra fora finalização pra fora do Caleb foi na bola o goleirão Johnson mas foi na bola só pra sair na foto Luciano finalização do camisa 7 do Caleb a bola saiu ao lado direito do goleirão Johnson e tô sentindo aí a equipe do Séris tá faltando um chute pra gol primeiro chute pra gol aí da equipe do Séris por 23 minutos do primeiro tempo não tá chutando em gol o time mandante é o segundo finalização teve aquela outra do Robinho de fora da área é uma equipe que tá arriscando muito de longe eles sabem que tocar a bola ali no terço final de campo é difícil tem a marcação aperta mais então eles estão arriscando bastante de fora da área só tem que calibrar um pouco o pé e tentar lutar aquele chute que a bola quica na pequena área pra tentar tentar um chute de mais pico mas eu acho que tocando a mais essa bola e se aproximando mais da área pode ser mais fácil marcar o gol exatamente vem o time do cara pebus vinha 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 porque a bola tá ali na mão do goleirão do Lucas o Lucas já saiu jogando o Lucas saiu jogando com seu sistema defensivo com camisa 3 o Dimas o Dimas tocou a bola no ataque mas não teve domínio ali o centroavante camisa 9 o Vavá o Vavá que até agora não fez nada na partida o Vavá tá sumido 24 minutos e o Vavá ainda não tocou na bola ficou com a posse de bola o time do Carapê Bus tem a bola lá pelo lado direito com camisa 2 tem lá pelo lado esquerdo camisa 6 o Felipe Felipe tocou a bola ali no camisa 9 no Kaique tem falta do Kaique tem falta no Kaique falta ali pro time do Séris no sistema defensivo já saiu jogando o time do Séris o time do Séris saiu jogando ali com camisa 4 o Zagueirão camisa 4 Alex Alex tocou pro Matheus Matheus tem ela dominada pelo lado esquerdo levantou a cabeça pode sair jogando no sistema defensivo foi isso que ele fez saiu jogando com o Zagueirão camisa 5 Danilo voluntão da equipe Danilo tocou novamente no Matheus Matheus tentou botou a bola ali debaixo das pernas eita agora 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 ele quase tomou um ovinho quase tomou um ovinho Matheus mas a bola ficou viva ali no circuito central ficou ali com camisa 5 com o Danilo mas o Danilo perdeu a bola foi desarmado o Danilo passou a sorte do Danilo o Thiago Capixaba o Diego Capixaba ganhou no pé de ferro ganhou no pé de ferro o Diego Capixaba o Diego Capixaba ganhou no pé de ferro tá vindo o time do Cérez ali no circuito central vinha, vinha, vinha porque já perdeu a bola tá no chão, tá no chão, tá no chão mas o moço de abóbora mandou seguir não deu falta não deu falta no time do Carapê Bus não deu falta no time do Carapê Bus daqui a pouco o Thierry informa porque a jogada é boa tá vindo pelo lado direito o time do Carapê Bus ali com camisa 7 com o Maiquinho Maiquinho levantou a cabeça deixou com o Walter lateral direito da equipe o Walter deixou com o autor do gol camisa 8 Robinho Carioca Robinho Carioca trocou novamente ali pro Maiquinho Maiquinho empurrou ali pro camisa 5 tá vindo na correria o Gabriel e tem falta do Gabriel falta do volante do camisa 5 o Gabriel no sistema defensivo do time do Cérez falta ali dentro da área falta pro time mandante Thierry tem gol onde? lá no Marrentão o time mandante empatou a partida agora Magiense 1 Búzios também 1 é 1x1x1x1 e aqui nós temos 1x0 pro time do Carapê Bus 26 minutos desse primeiro tempo 1x0 pro time visitante gol marcado do camisa 8 Robinho Carioca um golaço do camisa 8 do Robinho Carioca Luciano Robinho Carioca que marcou o gol tá no chão tá sentindo dores ali tá sendo atendido pelo departamento médico do time do Carapê Bus e falando um pouquinho né quando nós fomos pegar a escalação você até chegou a conversar né com o treinador Ronaldo treinador do Carapê Bus ele falou que iria mesclar também a equipe né falou que vai dar um pouco de oportunidade pros jogadores que não tiveram tanta oportunidade no campeonato o Robinho camisa 8 marcou um golaço e foi aquilo que o treinador disse iria dar oportunidade pros jogadores ele falou que iria mesclar o elenco no final do campeonato mesmo com o time com chance de classificação pra semifinal é o Rafael ele se acordecer que não se acordecer mas até entender que o objetivo do time era se manter né ele falou que estava feliz por não correr mais risco de repassamento que agora no final ele ia dar mais oportunidade ao time né aos rocatores do elenco e é isso mas o time mesmo com tanta oportunidade continua vivo no campeonato e com esse empate do Maciense de 1x1 o Maciense continua sendo repassado porque o Maciense só pode citar a tecola com a vitória e o Pússios vai ainda ficando preço vai ainda correndo risco de repassamento é posse de bola pro time visitante ali com camisa 2 o Walter o Walter chutou a bola pra tá que jogada pode ser boa tá no chão tá no chão tá no chão e tem falta ali no jogador do sério está no chão ali o camisa 5 o Danilo volantão da equipe nós já temos 28 minutos 28 minutos desse primeiro tempo 28 minutos desse primeiro tempo a falta já foi cobrada o time mandante tem ela dominada com camisa 6 o Matheus o Matheus levantou a cabeça mas saiu jogando no meio campo saiu jogando no meio campo ali com camisa 7 o Caleb o Caleb tocou no ataque tá vindo ali com o Davi mas o Davi fez o toque errado ficou com a zaga ficou com a zaga a zaga do Caleb saiu jogando saiu jogando bonito trocou ali pro camisa 8 o Robinho Carioca o Robinho Carioca deu ali no camisa 10 no Guilherme Guilherme perdeu no pé de ferro o Célio está no ataque tá dentro da área olha o Vavá de cabeça não teve o domínio mas tava impedido tava impedido ali o camisa 9 o Vavá o Vavá tentou dominar ali de cabeça mas não teve o domínio mas mesmo assim se ele dominasse estaria impedido porque tava impedido o camisa 9 o Vavá impedimento da assistente 2 do senhor Leandro Lima Goldarte já saiu jogando o time visitante o time visitante saiu jogando ali com camisa 3 o Baltazar zagueirão da equipe o Baltazar deixou ali com camisa 2 com o Vavá o Vavá deu um chutão pro ataque tentou acionar o Eric mas não chegou no Eric cortou no meio do caminho cortou no meio do caminho o Alex zagueirão da equipe a bola veio pro ataque tem falta tem falta ali do time do Séris tem falta ali do camisa 10 do Robinho Robinho fez falta camisa 10 não do camisa 11 do Davi falta ali do camisa 11 do Davi Davi fez falta ficou reclamando falta ali no sistema defensivo falta vai ser cobrada ali pelo camisa 3 camisa 5 Gabriel capitão da equipe Gabriel saiu jogando Gabriel saiu jogando ali no sistema ofensivo com o camisa 11 o Scheider eita tá no chão tá no chão tá no chão tá no chão o camisa 11 o Scheider jogado ali do camisa 10 do Robinho o Robinho chegou forte ali no Scheider nós temos ali somente falta somente falta ali no sistema defensivo tá no chão ali no Scheider não tá no chão camisa 7 o Maikinho tá no chão camisa 7 o Maikinho Maikinho sentiu a entrada aí do camisa 11 do Davi tá no chão ali o Maikinho falta já vai ser cobrada falta já vai ser cobrada Já saiu jogando ali o camisa 8, o Robinho Carioca O Robinho Carioca inverteu pelo lado direito O Robinho Carioca inverteu pelo lado direito Não, teve o domínio, o camisa 4, o Pedro Arthur O Pedro Arthur deixou a bola sair Lateral pro time do Séris, tá vindo? Tá vindo o time do Séris O time do Séris tá vindo ali no círculo central com o camisa 7 O Caleb, o Caleb levantou a cabeça, deu no lateral Camisa 2, Marcelo Marcelo empurrou no ataque, mas fez o toque errado Teve o domínio, o Gabriel O Gabriel saiu jogando e tem falta no Gabriel Falta no capitão do time do Carapê Bus Falta vai ser cobrada ali no círculo central Falta vai ser cobrada no círculo central Já saiu jogando ali no sistema defensivo Gabriel tocou ali pro camisa 3, o Baltazar Baltazar levantou a cabeça, pode passar do meio campo Já passou do meio campo, tá no chão, tá no chão Tá no chão, mas o moço de abóbora Não marcou falta, não marcou falta ali no camisa 11 No Scheider, saiu jogando o time do Séris O time do Séris saiu jogando ali com camisa 11 Também o Davi, Davi deu no Matheus Matheus tá pressionado, tem dois jogadores Matheus não toca a bola E tocou, 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 é lateral pro time do Séris Tava pressionado o Matheus Matheus conseguiu o arremesso manual Arremesso manual foi cobrado quem tem ela Leu camisa 11, o Davi Davi foi desarmado Eita, tá vindo no contra-ataque Tá vindo no contra-ataque E temos falta Falta ali no jogador Falta ali no jogador Falta ali no jogador Do Carapê Bus Falta no camisa 11 No Scheider Falta ali do camisa 4 Do Alex Chamou e informou, Luciano É, tem mensagem aqui do site, né? O Aristides Tá pedindo pra gente falar o nome Quem marcou o gol na outra partida É, senhor Aristides O Aristides não consegue te passar essa informação Porque a gente não tem nenhum repórter nosso Lá no Marrentão Eu e o Fael estamos aqui E o Thierry está no nosso estudo Pra sentar mais Que é tipo outra partida Luar É, um a um Lá pro time do Magência e Buzes É, essa informação precisa De quem fez o gol na outra partida Nós não conseguimos colocar Porque nós não temos ninguém lá Confiável da nossa equipe Nós não temos ninguém lá E nem sei também Se essa partida Tá tendo transmissão Aqui quem marcou o gol Foi o camisa 8 Robinho Carioca Quem gostar do conteúdo Só se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Porque quarta-feira tem mais transmissão Quinta-feira também tem mais transmissão Termissão diretamente do estádio B1 e B2 Com expresso no esporte Tá vendo o time do Carapé Bus A jogada pode ser boa ali Com camisa 8 Quem tem camisa 8 O Robinho Carioca A jogada é boa Tá no chão, tá no chão, tá no chão E tem falta no Robinho Carioca Falta ali na entrada da área Falta é boa Falta ali De encontro O goleirão Lucas Falta bastante boa ali Pro time do Carapé Bus O goleirão Lucas Já tá colocando essa barreira E tá preocupado Acho que ele vai colocar Quatro jogadores na barreira E o time do Carapé Bus Tá fazendo a conferência Pra ver quem vai bater Tem quatro jogadores do Carapé Bus Ali conversando Pra ver quem vai cobrar Essa falta O goleirão Lucas Já armou a sua barreira Temos quatro jogadores Na barreira Do goleirão Lucas E o time do Carapé Bus E o time do Carapé Bus A falta vai ser cobrada Moço de abóbora autorizou Moço de abóbora autorizou Ainda vai autorizar Moço de abóbora ainda vai autorizar Tá fazendo um sinalzinho Autorizou agora Vem o jogador do Carapé Bus Bate na defesa Ficou viva com o Walter Walter botou a bola na área Jogada é boa Tá dentro da área Finalizou Defendeu Lucas Grande defesa Do goleirão do Séris Grande defesa Do goleirão do Séris A posse de bola Ficou aqui com o Séris Parou, parou, parou E tem jogador no chão Luciano Finalização ali Do jogador do Carapé Bus Daqui não conseguiu identificar Quem finalizou Finalização boa O goleirão Lucas Foi ali embaixo Pegou com os pés Bela defesa Do goleirão Lucas Depois da falta A falta não foi tão boa A falta ficou na barreira Mas o Walter Deu um chutão pra ataque Deu aquele balão A bola ficou viva Dentro da área O jogador do Carapé Bus O Camisa 6 O Danilo Danilo não O Camisa 6 O Felipe O Felipe finalizou E bela defesa aí Do Lucas Então o Lucas Salvou mais um gol Quase, quase o gol Do Danilo Quase gol do Felipe Quase gol do lateral esquerdo Do time do Carapé Bus É, foi uma boa socata O Felipe Depois do palão Saiu o cara A cara com o gol Deu o passe Deu o cantinho E o O coleiro Lucas Esticou o pé direito E efetou o gol Tá amarelado Dois jogadores Do sistema defensivo Posse de bola Para o time do Séris Posse de bola Para o time do Séris Para o lado esquerdo O Camisa 6 O Matheus O Matheus levantou a cabeça Vai tentar empurrar Ele para o Davi Mas a bola bateu no Walter Que já está amarelado Lateral para o time do Séris Lateral foi coberta A bola ficou ali Com o Camisa 10 O Camisa 10 Que é o Robinho Robinho tem ela dominada Está no chão o Robinho Mas o moço de abóbora Não marcou falta Marcou falta agora Demorou marcar falta No Camisa 10 Não, Robinho Marcou falta Falta boa Falta boa pelo lado esquerdo Falta boa pelo lado esquerdo Aqui para o time do Séris Luciano Falta boa aí Pelo lado esquerdo Na primeira falta O Séris não colocou A bola na área Foi aquela jogada Ensaiada Se não colocar a bola Na área agora Está de sacanagem Porque é uma falta boa Pode colocar a bola na área E fazer trabalhar O goleiro O Camisa 1 O Johnson Que até agora Não teve susto na partida O Johnson Não teve muito susto Na partida A única susto Foi aquela falta Que foi para fora Ele pulou Só para sair na foto E agora vai ter falta ali Ele coloca 3 homens Na barreira Temos ali o 9 O 7 E o 8 Na barreira E vai botar a bola na área Os saqueirões do Séris Estão na área É, a falta vai ser cobrada Ali para o time do Séris Quem está na bola Ali pelo lado esquerdo É o Camisa 6 O Matheus Capitão da equipe Matheus vai colocar Essa bola na área Matheus vai colocar Essa bola na área O goleirão Johnson Colocou 3 jogadores Na barreira Quem sabe o empate O moço de abóbora autorizou A bola vem aqui Por cima do gol O Camisa 6 O Matheus Tentou encobrir O goleirão Johnson Mas essa bola Foi muito forte Foi por cima do gol Somente tiro de meta Para o goleirão Johnson Camisa 6 Camisa 6 Matheus tentou encobrir O Johnson Tentou pegar Todo mundo de surpresa O lateral esquerdo Do time do Séris Já saiu jogando A equipe do Carapibus A equipe do Carapibus Já saiu jogando Pelo lado direito Quem tem ela dominada O Camisa 3 Baltazar Zagueirão da equipe Baltazar deixou com o Gabriel O capitão O capitão levantou a cabeça Eita Fez besteira o Gabriel Fez besteira o Gabriel Perdeu a bola Vem o time do Séris Se trabalhar Fica bom Mas perdeu Perdeu e deu certo Vem novamente o time do Séris Vai finalizar Finalização totalmente errada Tinha perdido Na primeira oportunidade O Camisa 1 Davi Mas ganhou no pé de ferro Do Camisa 4 Do Perdo Arthur Finalizou totalmente fraco Finalizou totalmente torto Ali nas mãos do goleirão Johnson Johnson tem ela dominada Johnson tem ela dominada Já quebrou a bola pra frente A bola passou do meio campo Vem no segundo andar O atacante O Camisa 9 O Kaique Mas o Kaique perdeu na cabeça Ficou ali na cabeça Do Camisa 5 Do Danilo Lateral pro time do Carapibus Lateral foi cobrado Lateral foi cobrado Lá pelo lado De lá pelo lado esquerdo Lateral foi cobrado Com Camisa 6 O Felipe Felipe deixou com o Gabriel Capitão da equipe Gabriel levantou a cabeça Saiu jogando no sistema defensivo Ali com Camisa 4 O Perdo Arthur O Perdo Arthur deixou com o goleirão O Johnson Johnson saiu jogando Com o Baltazar Baltazar tá pressionado É Baltazar contra o Davi O Davi deixou essa bola passar Lateral pro time do Séris Baltazar Não teve domínio Vem o Séris Vem o Séris O Séris tá vindo no ataque Com o Caleb Parou, parou, parou Tem falta no Caleb Caleb fez o break Veio sem Veio sem Veio sem freio Camisa 11 O Scheide atropelou o Caleb Falta aqui pelo lado esquerdo Terceira falta pelo lado esquerdo Terceira falta perigosa E o time do Séris Não aproveita essas faltas Depois o Luciano Pode até comentar Porque o jogador Camisa 6 O Matheus Matheus pode até Queimar minha língua Porque tivemos duas bolas Aqui pelo lado esquerdo Que o Matheus Não aproveitou Quem sabe agora Matheus vem na bola A falta vai ser cobreada Ele colocou a bola no segundo pau Pode ser um empate Finalizou a zaga Parou, parou, parou E tava impedido Tava impedido ali o camisa 4 O Alex Tava impedido Assistente 2 Marcou o impedimento Luciano Precisa melhorar ali Essas faltas O time do Séris Falta é boa Falta ali Pelo canto da área Ou aqui Muito pelo lado esquerdo Aquela falta Que o goleirão não gosta Que todo mundo ali Fica Fica perto do goleiro O goleiro não consegue sair Fica muita gente perto do goleiro Só que o time do Séris Não tá aproveitando essa bola E é aquilo Como já dissemos Futebol ali no gramado Tá difícil o Séris Construir a jogada Se não dá no chão Pelo menos vai no alto É aquilo né Que a gente sabe Que a P2 Nem sempre os rocatores Fão ter aquele toque Mais refinado Ou o campo Vai permitir esse toque Mais refinado Então muitos gols Saem de bola parada Saem de escanteio Saem de falta E olha aí E a jogada é boa Tá vindo o time do Séris A jogada é boa Tá vindo aqui pelo lado esquerdo Perdeu a bola Foi só pra colocar emoção Tava vindo na correria O camisa 11 O Davi O Davi fez o toque Mas fez o toque Muito forte Não teve o domínio Tirou ali a zaga Do Carapébus Tirou a zaga Do Carapébus A zaga do Carapébus Tirou É lateral É lateral pro time do Séris Lateral pro time do Séris Pelo lado esquerdo Luciano Tem jogador no chão Chamou e informou Ué, só pra comentar mesmo Que era um contra-ataque De quatro contra dois A gente tinha dois saqueiros Do Sistema Intervencivo Do Carapébus Contra quatro Que o Séris está atacando E o cara me dá um passe longo Esticado demais Sem precisão Todo errado Todo errado Desperdiçou um bom ataque É atensar qualquer técnico Qualquer pessoa Furiosa e revoltada É, o Marcelo Tava sozinho Pelo lado direito Tentaram colocar essa bola Aqui no camisa Séris no Matheus E o Marcelo Tava sozinho Pelo lado direito Se toca no Marcelo Era gol Se toca no Marcelo Ela gol Posse de bola Pro time da cara Posse de bola Pro time mandante Posse de bola Pro time mandante Com ele Camisa oito Diego Capixaba Diego Capixaba Levantou a cabeça Pode botar essa bola na área Tocou no Marcelo Marcelo deu de letra A posse é boa Ficou ali com camisa cinco Com o Danilo Danilo tocou novamente No Marcelo Marcelo tem ela dominada Tocou no meio campo Com camisa sete Caleb Caleb tá pressionado Saiu jogando bonito Tocou pro Vavá Vavá não teve o toque Tira, tira, tira O camisa dois O Walter Mas tirou mal Porque a bola ficou com o Matheus Lateral esquerdo Matheus tem ela dominada Levantou a cabeça Saiu jogando no meio campo Volantão camisa cinco Danilo Danilo deu na defesa Danilo deu na defesa Voltou tudo Danilo Ficou com medo de jogar o Danilo E deu na defesa Quem tem a bola ali O goleirão Camisa um O Lucas E tem jogador no chão Quando o Danilo foi fazer o toque O jogador do Carapê Bus Ficou reclamando Daquele braço alto Ficou reclamando de toque Tá ali no chão O jogador do Carapê Bus Parece ser o camisa sete O Maikinho Tá reclamando de falta O camisa sete Maikinho 42 minutos Desse primeiro tempo Segue um a zero Pro time do Carapê Bus Vem comigo Amigo ouvinte Vem comigo Amigo torcedor Vem comigo Amante do futebol O moço de abóbora Vai colocar essa bola ao chão Vai dar a bola ao chão A favor Do time do Séris Bola ao chão Vai ser colocada a favor Do time do Séris Quem tem a bola ali É o juizão O moço de abóbora O senhor Glaube do Amaral Unha Bola ao chão Já foi colocada Bola ao chão Já foi colocada Quem tem ela dominada É o camisa quatro Alex Zagueirão da equipe Alex saiu jogando ali Com o camisa sete Kaleb Kaleb tá pressionado Vai fazer besteira o Kaleb Olha só Saiu jogando pelo lado direito Falei que ia fazer besteira Fez besteira o Kaleb Mas não teve domínio Camisa sete Maikinho Maikinho tocou ali pro camisa Maikinho não teve domínio Quem ficou com ela Foi o camisa dois O Marcelo Marcelo tem ela dominada Levantou a cabeça Saiu jogando com o Dimas Zagueirão O Dimas tocou novamente no Kaleb Kaleb tem ela ali No círculo central Tá pressionado Kaleb Deu doce Deu doce o Kaleb Jogar é boa Carapebus tá dentro da área Pode ser o gol Finalizou Pé fora Finalização Pé fora do Carapebus Finalização Pé fora do Carapebus O camisa dez O Guilherme finalizou Essa bola quase morreu No fundo do gol Luciano Kaleb aí Deu duas vezes o doce A primeira Ele deu sorte Agora Também deu sorte Porque o Guilherme Não Concluiu bem Mas o camisa sete O Kaleb Aquele volante Que faz besteira Ainda fica de graça Dentro do campo Não Ela saiu aqui O goleirão Tava fentido Ela solta um tapinha Mais firme Na direção do gol Que era gol É rapaz Finalização Finalização do camisa cinco Do Gabriel Capitão da equipe Finalização do Gabriel Então não foi o camisa dez O Guilherme Que perdeu o gol Foi o camisa cinco O Gabriel Não foi o camisa dez O Guilherme Camisa cinco Gabriel Capitão da equipe Voluntão da equipe Do Carapebus Perdeu um gol feito Ali Só ele O goleirão O goleiro Lucas Falta ali pro time Do Carapebus Pelo lado direito Camisa dois O Valter tá na bola Rapaz Chegou até beijar a bola O camisa dois O Valter Tem dois jogadores Na barreira Tem dois jogadores Na barreira O goleirão Lucas Colocou dois jogadores Na barreira Tá o Matheus E o Davi E o Valter tá na bola Posse de bola Pro time visitante Falta vai ser cobrada Confusão tá armada ali Dentro da área Confusão tá armada Dentro da área O moço de abóbora Vai autorizar Autorizou A bola vem aqui No segundo pau A jogada pode ser boa A bola vem no segundo pau Cabeçada Tira a defesa Foi no segundo andar Foi no segundo andar Ali o camisa dois O Marcelo E escanteio 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 na partida Escanteio na partida Segundo escanteio Na partida Segundo escanteio Na partida Escanteio pro time Lá do Carapê Bus Lá pelo lado Esquerdo Escanteio vai ser cobrado Quem tá na bola É o camisa onze O Scheide O Scheide tá na bola O Scheide tá na bola Nós já temos 45 minutos Desse primeiro tempo Daqui a pouco o Luciano Informa o tempo de acréscimo Porque nós não temos Aquela placa Nós não temos a placa Escanteio foi cobrado A bola que veio aqui No primeiro pau Tira, tira, tira A zaga do Séris Outro escanteio Outro escanteio Na partida Camisa onze O Scheide Vai colocar a bola na área Quem sabe agora Quem sabe agora Vamos ver onde que a bola vem A bola vem aqui no primeiro Vem no segundo pau A cabeçada Eita Cabeceou, cabeceou Mas não conseguiu fazer a cabeçada Tentou fazer ali A cabeçada O camisa sete O Maikinho E também tentou finalizar O camisa cinco O Gabriel Os dois saíram da bola Luciano Conseguiu ver o tempo de acréscimo? Ainda não Ainda não Estou aqui olhando bastante Para o quarto árbitro Olhando para o árbitro Vai ter alguma sinalização Entre eles Mas até agora Nada de acréscimo Acho que o quarto árbitro Também está esperando A sinalização Que ele está ali na ponta Do camada Bem atenta A partida É, então Tu fica de olho aí No quarto árbitro Porque nós não temos Aquela placa Não temos a placa Hoje é somente no grito Vamos ficar aqui Observando a sinalização Do moço Do apito Posse de bola Para o time do Carapibus Ali no circo central Camisa oito Robinho Carioca Que já fez o gol da partida Foi desarmado o Robinho Posse de bola Ficou ali com camisa oito Com o Diego Capixaba Mas o Diego Capixaba Também foi desarmado Passou a sorte do Diego A bola ficou com o Marcelo Marcelo saiu jogando No sistema defensivo Saiu jogando errado Carapibus tem ela dominada E aqui Aponta o centro do gramado O moço de abóbora Termina o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo Com 47 minutos Desse primeiro tempo A nossa câmera Será virada E o gramado Porque nós não temos O direito da imagem Só podemos botar o gramado Assim que a partida terminar Ou no tempo técnico Lembrando que não temos Tempo técnico hoje Que não está lá Não está calor Não está sol Está nublado E parece que daqui a pouco Vai chover Então o estádio da Rua Bariri Estádio Mourão Filho O estádio do Laria Que quase quase subiu Para a primeira divisão Do campeonato carioca Hoje recebendo Séries e Carapibus Pela penúltima divisão Do futebol carioca Tem um jogador do Séries ali Sendo atendido Pelo departamento médico Já levantou Camisa 10 O Robinho Vamos ficar observando Para ver se o Robinho Consegue voltar para o segundo tempo Porque está mancando muito O camisa 10 O Robinho Aquecimento aqui Da rapaziada Do Carapibus Vou botar aqui Para vocês verem Ao lado esquerdo Da nossa cabine Está batendo bola Os reservas Do Carapibus Luciano Sua análise aí O que foi desse primeiro tempo 1x0 Para a equipe do Carapibus Gol marcado Pelo camisa 8 O Robinho carioca Um golaço Finalizou A bola foi no ângulo Nada nada pode fazer O goleirão Lucas Com a camisa 1 Do time do Séries É O primeiro tempo Foi um soco Um pouco Protocolar O Carapibus O Carapibus Marcou em cima Marcou aqui No bloco alto Marcou aqui No campo Ofensivo E foi assim Que saiu o primeiro gol Ele roupou a bola No campo Ofensivo Tocou no meio O Robinho carregou A bola para o meio E largou A perna esquerda E a bola entrou Muito low ângulo Nada que o goleiro Lucas Pôde fazer E depois disso Ficou A partida Ficou Muitos passos errados Aqui no meio de campo Principalmente No time do Séries Tocava muito a bola Errada E o Carapibus Quando tinha aposta A bola Arriscava Os lançamentos Locos Algumas vezes Estou certo Outras Não Mas as melhores Oportunidades Do soco Foram do Carapibus Quanto ele Roupava a bola No ataque Foi quanto O Tanilo Tanilo Cabral Cabral Número 5 Ele roupou a bola O capitão E saiu O cara a cara Com o coleiro Lucas E acabou Sustando Para fora Salto Mitos Seres As melhores Oportunidades Foram no Suits Fora Da área Teve uma finalização Tinha uma falta Partida pelo Carapibus E outra finalização Foi do Ropinho Camisa 10 Pegou a bola Arriscou de longe Mas os dois Suits Amplos Suits Saiu Pela Pelo lado Esquerdo Do gol Pela Linha de fundo Teve algumas faltas Alguns escanteios Que o Sexto Também apontou A área Mas Nenhuma Obrigou o coleiro Chanson A fazer Uma Grande defesa E é isso Vai Falecer um a zero Vai se arrastando No placar Só podia ter mais Pelo lado Do cara Pepus Mas até Aquaraná Tafael Exatamente Exatamente Thierry Silva Querendo Chamar Pode chamar Vontade Mandar um alô Para a rapaziada Que está chegando No nosso chat Informar Quem gostar do conteúdo Só se inscrever No nosso canal E ativar as notificações Que além de transmissões De casa Nós temos transmissões Diretamente do estádio Nós estaremos Na quarta-feira No estádio Do Bom Sucesso Partida entre Rio e São Paulo Contra a equipe Do Araruama Pela terceira divisão Carioca Então Quarta-feira Três horas da tarde Rio e São Paulo Contra Araruama Pela terceira divisão Do futebol Carioca E que Quarta E quinta-feira Quinta-feira Estaremos No Bangu Estádio do Bangu Estádio de Moça Bonita Para aquele jogão De bola Entre Barra da Tijuca E Goitacás Eu confesso Que eu estou ansioso Para ver essa partida Barra da Tijuca E Goitacás Dois times Dois times Que estão Na parte De cima Da tabela Thierry Silva Como que está aí A nossa arquibancada Virtual Como que está aí O nosso chat É isso aí Intervalo de jogo Séries e Carapibus 1 a 0 Carapibus E lá no Marrentão O Magiense Vai empatando Thierry comenta Daqui a pouco Thierry comenta Luciano Campos Falando aí Sobre essa partida De quinta-feira Que iremos transmitir Diretamente do estádio Lá do estádio De Moça Bonita O estádio do Bangu Espero que não esteja calor Espero que o tempo Esteja assim Porque lá Quando faz calor É um calor desgraçado E estádio do Bangu Quinta-feira Três horas da tarde Barra da Tijuca Contra Barra da Tijuca Contra Goitacás Válido pela Quarta divisão Carioca A penúltima rodada Da quarta divisão Carioca Eu estou ansioso Para essa partida Creio que você também Esteja ansioso Para essa partida Porque são dois times Que estão na parte De cima da tabela O Barra da Tijuca Tentando ainda Uma chance ali No G4 E a equipe do Goitacás Uma das principais Camisas dessa Quarta divisão Carioca Podendo concilidar Podendo não Já se classificou Goitacás já está Na semifinal Então Quinta-feira Barra da Tijuca Contra Goitacás O Goitacás já na semifinal Você acha que o Goitacás Virá com o time Mesclado Ou você acha que o Goitacás Está querendo Essa primeira posição Para ter aquela chance De decidir em casa Caso consiga Chegar na final Do campeonato Eu não sei o TTC Eu apostaria Que o time Feria mesclado Eu acho que ele vai Poupar o Soca Tores Até porque Tem muitas partidas Consecutivas Acho que eles vão Ficar com o time Mesclados O Goitacás Já está classificado Para a semifinal Ele não pode Ele ainda pode Se alcançar Ele ainda pode Perder a primeira posição O Goitacás é o líder Do campeonato Ele ainda pode Perder a primeira posição Pelo Rio de Janeiro Para o próprio Parra Tetsuka Ele só não pode Ser ultrapassado Pelo quinto colocado Então por isso Que ele está na semifinal Só o Parra Tetsuka Não Ele ainda pode Sair Ficar fora Até a semifinal Ele precisa vencer Para se classificar Para a semifinal Ele vencendo Ele está classificado Para a semifinal Então eles vão Contudo Buscar essa classificação E vai ser um socão A gente sabe Que o Goitacás Tem uma torcida boa Tem bastante atéptos Eu não sei Se eles vão sair de campo Se enfim Até o Rio de Janeiro Até porque o Soca É quinta-feira Não é final de semana Mas se não vier Pode ocupar A nossa arquipancada virtual E o Parra Tetsuka Não sei se vai ter Uma torcida Mas tem uma comissão técnica E tem os familiares E os socadores Que gritam bastante A última partida Que a gente fez lá Eles fizeram Paita barulho Vamos ver como é que vai ser Mas a expectativa De socão Líder Versus terceiro colocado É rapaz É Quem pôde acompanhar A nossa partida Entre Barra da Tijuca E Campos Quando saiu o gol O nosso microfone Foi abafado Pela comissão técnica Do Barra da Tijuca Que parecia gol De Libertadores Gol no último minuto Último lance Da partida Gol do Barra da Tijuca Gol Esqueci o nome do cara Que fez o gol Gol no último lance Da partida Mas isso Mas a torcida A parte do departamento Técnico do Barra da Tijuca É bastante Faz aquela gritaria Como que o Luciano Pôde dizer E na quinta-feira Teremos essa partida Entre Barra da Tijuca Contra Goitacás Diretamente do estádio Lá No estádio De Moça Bonita O estádio Do Bangu E aqui nós estamos Com intervalo Rapaziada Tá batendo bola O banco de reserva O Gandula Rapaz O Gandula Também está no aquecimento A rapaziada A tropa dos Gandulas Que estão aqui Como vocês podem observar Com esse colete Esse colete aqui Estilo Império Serrano Essa rapaziada E cabola no pé Estilo Império Serrano Não são jogadores São os Gandulas Aqui que estão atuando Nessa partida Chamou Falou Tcherry Silva Então Como eu estava falando Vocês não conseguiram me ouvir Mas Eu estava falando Intervalo de jogo Lá no estádio Do Marrentão O Magiense Vai empatando Com o Búzios Por um a um Né Fael O jogo Está sendo lá No Marrentão Estádio lá E Xerém Então o Búzios Que nesse momento Está na oitava posição Vai para nove pontos Com um empate E o Magiense Que está na zona De rebaixamento Vai para três pontos E matematicamente Está sendo rebaixado Como bem O Luciano falou Magiense Precisa vencer A partida E o Bira Reis Chegou aqui No nosso chat Falando Sérgio E ativar as notificações Porque aqui nós Cobrimos os times De menores investimentos Do Rio de Janeiro Segunda Terceira Quarta e quinta Divisão Carioca É aqui no Expresso No Esporte Como nosso amigo Ouvinte aí Falou do Sérgio Dimas Que está no banco De reserva Do Carapê Bus O camisa 13 Vamos passar O banco de reservas Porque vai que tem Algum familiar Dos jogadores aí Ou então Os próprios torcedores Que conhecem os jogadores Partindo Partindo para o banco De reserva Do Sérgio O banco de reserva Do Sérgio Tem um camisa 12 O Pedro O goleirão Camisa 13 Miguel Camisa 14 Renan Camisa 15 Davi 16 É o André 17 É o Bahia 18 É o Eduardo E o 19 É o Breno Já na equipe Do Carapê Bus Como o Luciano Disse Quem está chegando agora O Carapê Bus Não tem goleiro No banco de reservas O goleiro é o camisa 1 O Johnson Quem ia agarrar Era até o outro goleiro Né Luciano Qual o nome do outro goleiro? O Ítalo O Ítalo Iria agarrar Mas não tivemos a confirmação O que aconteceu com o Ítalo Não sei se ele passou mal Não sei se ele Não conseguiu chegar na partida Não sei o que aconteceu com o Ítalo Porque o Carapê Bus Tem dois goleiros Na relação Só que o nome do Ítalo Foi cortado Então aconteceu algum problema Com o Ítalo Que eles não passaram pra gente Goleiro do Carapê Bus Então não passaram pra gente O que aconteceu com o Ítalo Então o Carapê Bus Só tem um goleiro O Johnson Que está agarrando O Ítalo Que era pra estar no banco de reserva Não está Quem está no banco de reserva Do Carapê Bus Todo mundo de linha Todos os jogadores Que atuam na linha Está o camisa 13 O Sérgio Dimas Camisa 14 O Carlos Camisa 15 Deodoro 16 É o Lucas 17 É o Porto 18 O Breninho 19 Cauã Sena O 20 É o Cauã E o 21 É o Matheus Paulista E é um fato curriqueiro Pra quem não conhece Clubes de menor investimento No Rio de Janeiro É um fato curriqueiro Ter somente um jogador Agarrando Ter somente um goleiro agarrando Ontem foi a mesma coisa Ontem O Tigres do Brasil Que já está rebaixado Quem agarrou Foi o terceiro goleiro O Riquelme O Riquelme Que é o terceiro goleiro Porque o primeiro goleiro O Caio Passou mal Antes da partida começar O Caio Não conseguiu agarrar Porque ele estava passando mal Não conseguiu E o segundo goleiro Que é o Everton Já tinha pedido Desligamento do time Antes do campeonato Ser encerrado Então o Tigres Tem somente dois goleiros No seu elenco O Caio E o Riquelme O Caio passou mal Antes da partida começar E o Riquelme Foi o terceiro goleiro Atuou como titular Não tinha goleiro No banco de reservas E perdeu Pelo placar de 1 a 0 Fez até uma boa partida O goleiro Riquelme Que é um goleiro jovem E Luciano E falando de goleiro Quem conhece o Séris Quem conhece Clubes de menor investimentos Conhece o Léo Flores Léo Flores Começou O campeonato agarrando Pelo Séris Léo Flores também Que está fazendo Identificação com o Império Serrano Joga no Império Joga no Séris Antigamente era identificado Só com o Séris Bastante tempo no Séris Um goleiro que bate falta Um goleiro que faz gol Então o Léo Flores Começou agarrando no Séris Mas não está mais no elenco Léo Luciano Não tem aí Na nossa relação Está o Lucas E está o Pedro Então o Léo Flores Eu acho que não segue Mais no Séris Né Luciano É falando dessa questão De goleiro O Léo Flores Ele Defendeu Todas as partidas Até a oitava rotata Oitava não Perdão É até a oitava rotata E na terceira rotata Que foi aquele soco Que o Séris teve A teatro Que foi a última partida Do Séris Ele só não estava mais No time Não só não passeia Mais parte do elenco E quem foi titular Foi o Lucas Que está sendo titular Ossi De novo Sala Da equipe Tocarapê Pus O Ítalo Ele foi titular Em todas as partidas E o Ossi Não está sendo titular Foi me informado Que ele não veio ao estádio Não se faz presente Mas eu não sei Se foi por conta De alguma condição Clínica Médica Ou alguma questão De eleição muscular Ele não se faz presente No estádio Não está nem no banco De reserva Nem relacionado Nem nada E quem está no call É o Johnson E só está a falar O nosso ofinte O Pila Reis Ele falou Que quer ver o Céssio 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 Timas No banco Olha Olhando aqui O número 13 Tu reconhece O número 13 É a gente A gente veio Feio para cá No estádio Tipo PRT E o Céssio Timas Estava no PRT Conosco Olhando aqui Agora reconhecemos O rosto dele Lenta vocês aí Aqui é a série P É quarto São carioca Então Não socatou Não sei Aquilo estádio De carrão Nem de ônibus Da equipe Não Tipo PRT Sunto com todo mundo Parral É rapaz O Sérgio Timas Estava no BRT Junto conosco Estava pertinho Do nosso lado De chuteira na mão Eu sabia que ele iria jogar Só que eu não sabia Eu nem sabia Eu pensava que ele era jogador do Séris Porque o Séris É da Zona Oeste O Séris Está mandando jogos aqui no estádio Dolaria Eu pensei que o Sérgio Dimas Era jogador do Séris Porque eu não conhecia o Sérgio Dimas Estava ali pertinho da gente A gente estava fazendo a resenha Ele estava escutando a nossa resenha Estava de chuteira na mão Conheci logo Falei Esse aí é jogador Deve jogar no Séris Está indo para o estádio Dolaria Está indo de BRT Junto com a gente Mas Sérgio Dimas Jogador do Carapê Bus Camisa 13 Atua Está no banco de reservas Parece que vamos ter substituição Está ali o camisa 14 Do time do Séris O Renan Renan está aqui próximo Renan está aqui próximo Parece que o Renan vai entrar Deixa eu colocar aqui Luciano vai colocar A câmera Para a nossa cabine Porque nós não podemos Mostrar a partida Daqui a pouco Esse segundo tempo vai começar Daqui a pouco O segundo tempo vai começar Vamos ter substituição Ali no time do Séris Está ali o camisa 14 O Camisa 14 O Renan Zagueirão Da equipe do Séris Do banco de reservas Vamos ver quem vai sair E também vai entrar Rapaz, vai entrar dois Vai entrar o 19 O Breno E vai entrar o camisa 14 O Renan Estamos que ficar observando Porque não tem aquela Placa de publicidade Aquela placa Eletrônica E com certeza Os jogadores já estão Os dois jogadores Que saíram Já estão lá no banco De reserva Então o Luciano Vai ficar de olho Para ver o número Que está faltando Para colocar aqui Na nossa substituição Mas o Séris Fica atento Porque já vamos ter Duas substituições Entraram o camisa 14 O Renan E entrou também O camisa 19 O Breno No time do Séris Time do Carapê Bus Todo mundo que ficou No 45 minutos Do primeiro tempo O Carapê Bus Não teve substituição Daqui a pouco Esse segundo tempo Vai começar Daqui a pouco Esse segundo tempo Vai começar O Luciano Está identificando Os jogadores Que saiu E todo mundo Vai ter que esperar O jogo começar Para todo mundo Com a numeração Virada Pela Não dá para a gente Ver a numeração Quando o jogo começar Você identifica Os jogadores Camisa 14 Parece ser zagueiro Então vamos ver No lugar de quem Ele entrou Lembrando Que não tem Aquela placa Não tem a placa De Não tem a placa Eletrônica Quarta divisão Carioca É isso É somente no dedo É somente no grito Temos que ficar Identificando Quem saiu E quem entrou Vai começar O segundo tempo Vai começar O segundo tempo Vai começar O segundo tempo E aqui Autores O moço de abóbora Rola bola Rola bola O Carapê Bus Já está dentro da área Pode ser o segundo gol Finalizou Defendeu o goleiro Ia ser um gol relâmpago Ia ser um gol relâmpago Finalização ali Do camisa 11 Do Scheide O Scheide finalizou E defendeu o goleiro Camisa 1 O Lucas Mas saiu jogando errado O time do Séris Saiu jogando errado Ficou ali com camisa 8 Com o Diego Capixaba Diego Capixaba Tocou ali pro camisa 19 Pro Breno Que entrou no segundo tempo O Breno Deu no meio campo O Breno Deu no meio campo Mas não tinha ninguém Não tinha ninguém Do time do Séris Vai ficar com ela Ficou o time do Carapê Bus Está ali com camisa 8 Com o Rodrigo Carioca Mas tem jogador no chão Tem jogador no chão Lá pro lado esquerdo Luciano Conseguiu pegar as substituições Consegui sim Fael Consegui Um eu tenho aqui Que saiu Que é o Fafá número 9 Fafá número 9 Tem nome de craque Mas foi para o Panko E entrou no lugar dele O 19 Foi o 19 No lugar do Fafá Agora o outro Que saiu Eu ainda não peguei Foi o camisa 10 Ropinho Foi o camisa 10 Ropinho Ropinho Camisa 10 Não está mais Em campo Então saiu Ropinho com a 10 E entrou Renan Com a 14 Renan com a 14 Em campo Ropinho com a 10 Lopanko É Duas substituições Do time Do cara Duas substituições No time do Série Saiu o camisa 10 Robinho Para a entrada Do camisa 14 Do Renan E sai também O camisa 9 O Vavá Centro e abante da equipe Para a entrada Do camisa 19 Do Breno Quase tivemos gol Nesse início do segundo tempo Seria um gol relâmpago Finalização do Scheider E bela defesa Do goleirão Lucas Vem comigo amigo Alvente Vem comigo amigo torcedor Vem comigo Amante do futebol Nós já temos O segundo tempo Está rolando Segundo tempo Já está rolando Está jogando aqui Com a posse de bola O time do Série Dois minutinhos Dois minutinhos Desse segundo tempo Dois minutinhos Desse segundo tempo Tem a posse de bola Ali o camisa 2 O Marcelo Lateral direito da equipe Marcelo deu um chute Bateu ali no camisa 7 No Maikinho Lateral Para o time do Série Luciano Passa de bola Para o time do Série Luciano Do sistema defensivo Está chegando aí Mensagem no chat Está sim Foi a mensagem No site A Etna A Etna Montou aqui Socatou Matheus Paulista 21 da equipe Da Carapepus Soca muito Espero que o professor Coloque ele No segundo tempo Ela está falando Do Matheus Paulista Com a 21 Está no banco Pode entrar A qualquer momento E a outra mensagem Aqui também É o Tainá Silva Tainá Silva Falou aqui Socatou 5 Gabriel Sápato Carapepus Soca muito Soca mesmo Teve um lance ali Que ele roubou a bola Fez uma boa Socata E se eu com mais Uma mensagem aqui Quero gols Sama gols Eu quero Chama gol Eu quero Chama gol Saiu somente Um gol Gol do camisa 8 Do Robinho Carioca No primeiro tempo Falta Para o time Do Carapepus Falta para o time Do Carapepus A jogada pode ser boa Está no chão ali O camisa 8 Do Robinho Carioca Ele que fez o gol Da partida A falta vai ser cobrada Ele mesmo vai colocar A bola na área Vamos ver quantos jogadores Vão ficar na barreira Do time do Séris Nós já temos Três minutos Três minutos Desse primeiro Desse segundo tempo Três minutinhos Desse segundo tempo A falta vai ser cobrada Ali pelo camisa 2 O Valter O Valter está na bola Mas chegou ali perto dele Outro jogador Que não deu para identificar Parece que é o camisa 5 O 5, Luciano? É o 8 É o 8 Não, não é o 8 não É o 11 É o Scheide O Scheide está na bola O Scheide está na bola Nós temos dois jogadores ali Na barreira Dois jogadores na barreira Do Séris Jogada pode ser boa Moço de Abóbora autorizou Scheide está na bola Scheide está na bola O Scheide finalizou A jogada é boa Defendeu o goleiro Expamou Expamou o Lucas Expamou Tudo errado Pensei que ele ia sofrer Pensei que ele ia sofrer Um frangaço Finalização ali Do camisa 11 Do Scheide O Lucas expamou Totalmente errado Mas deu escanteio Escanteio Para o time do Carapibus Pelo lado direito Escanteio vai ser cobrado ali Pelo camisa 2 O Valter Lateral direito Da equipe Moço de Abóbora autorizou A confusão está armada A bola vem no primeiro pau Eita Bateu na defesa Bateu na defesa E quase fez besteira Rapaz Eu não aguento Ele não estava nem esperando a bola A bola bateu na cabeça dele E ele tomou um susto Bateu na cabeça Bateu na cabeça ali Do camisa 14 Do Renan Bola bateu na cabeça do Renan Renan tomou um susto Pensou que era outra coisa Sem ser a bola Escanteio Para o time do Carapibus Escanteio foi cobrado A bola está aqui no segundo pau Agora corta certo O Matheus O Matheus cortou certo Para de rir Luciano Que aí eu não aguento Passe de bola O time no Carapibus Carapibus tem um passe de bola Ali com camisa 2 O Vavá Lateral direito da equipe O Vavá tocou ali Com camisa 11 E pro Scheider O Scheider não teve domínio Saiu com o vale tudo O Scheider Toda hora que olhar Pro camisa 14 Renan Vou lembrar desse lance Ele tomou um susto A bola bateu na cabeça dele E ficou procurando Ele rapaz O que bateu aqui Será que foi a bola mesmo Sai jogando Sai jogando Lateral do Seles Lateral do Seles Saiu jogando ali Com camisa 2 O Marcelo Marcelo deu na defesa Camisa 4 Alex Alex tocou novamente No Marcelo Marcelo tocou errado Carapibus tá vindo Jogar é boa Fez o toque Com camisa 9 O Kaique Fez o toque errado Não teve o domínio O jogador do Carapibus Saiu jogando O time mandante O time mandante Saiu jogando no meio campo Mas foi perdeu Perdeu a bola Vem novamente o time visitante Pelo lado direito Jogar é boa Dentro da área Cruzou Cruzou Finalização Finalização do Carapibus Olha o segundo gol Do time visitante Chama 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 que o gol vem É Do Carapibus É gol dele É gol dele É gol do Maikinho Sozinho Pelo lado esquerdo Maikinho colocou O segundo gol No pra cá Gol do Maikinho Gol do Maikinho Vibração No nosso chat Luciano Conte pra nós Somente O que você viu Fael Aquilo que eu falei No primeiro tempo Que as melhores Socatas Esticou Viam Quanto O Carapibus Roupava a bola Lá no ataque Foi o que eles fizeram agora O Carapibus Roupou a bola No sistema ofensivo Pulsou um ataque Veloz pela direita A defesa do selo Só olhou Pro lado Pro seu lado esquerdo E o Maikinho Vem aqui Livre 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 Aí a bola foi cruzada E ele sem dificuldade Sabou a bola E botou a bola No fundo Da rede Agora a Carapibus Dois Mais fígado que nunca Ela aplica Do C4 E seres Céu Céu Quero chamar mais gols O time do Norte O Fluminense Tá vindo a bola ali Com o meio campo Camisa 8 Com o Robinho Carioca Tá no chão O Robinho Carioca Robinho Carioca Tá no chão Tá no chão Camisa 8 Robinho Carioca Falta já foi cobrada Falta já foi cobrada Ficou ali com camisa 5 O Gabriel Gabriel tocou ali Pro camisa 6 A jogada pode ser boa Camisa 6 O Felipe Felipe botou a bola na área Quem teria dominado Camisa 10 O Guilherme Guilherme passou do primeiro Tá dentro da área Finalizou Por cima do gol Finalização Por cima do gol Finalização por cima do gol Do camisa 10 Guilherme Tiro de meta Já saiu jogando Saiu jogando Tiro de meta ali Com camisa 11 O Lucas O Lucas cobrou o tiro de meta Cobrou o tiro de meta Curtinho Tá vindo o time do Sérgio Pelo lado esquerdo Quem teria dominado Camisa 11 O Davi Davi tá pressionado Davi tá pressionado Perdeu, perdeu, perdeu No corpo Pô, Baltazar Baltazar ficou com a bola Baltazar ficou com a bola Empurrou ali Com camisa 2 O Walter Walter botou na correria Novamente Vai quem tá dentro da área É o terceiro gol Vai fazer Perdeu Incrível, incrível, incrível Mas tava impedido Pra sorte do Maikinho Tava impedido Pra sorte do Maikinho Assistente 2 O senhor Leandro Lima Levantou o seu instrumento de trabalho Luciano Pra sorte do Maikinho Tava impedido Mas é gol que não pode perder Deu aquela quicada, né? A bola deu aquela quicada Era gol E Maikinho Maikinho em gol A bola subiu, subiu, subiu Mas pra sorte do Maikinho Tava impedido O meio campista Do time do Carapê Bus É, tá fim pedido A linha de TV Vai contigo Daqui a pouco você comenta Porque a jogada é boa A jogada é boa Tá dentro da área Que golaço Que golaço Guilherme passou pelo primeiro Finalizou no cantinho É mais um gol do Carapê Bus É mais um gol do Carapê Bus Chama 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 que o gol vem Gol É do Carapê Bus É o Guilherme Tem as 10 nas costas É o Guilherme Que golaço Deixou o zagueiro ali Do Ceres Sem pai Sem mãe Deixou o jogador do Ceres Sem GPS E finalizou Entrou lá Contra o saqueiro Feio O Correiro achou Que ele ia soltar Ele pegou Cortou pra dentro E testou o saqueiro Um fendido no lance E testou o Correiro Perdido Sem pai nem mãe E finalizou Sem ter Sem se preocupar Porque o Correiro Tava O Correiro Teu aquele passo Ele pulsou O Correiro Só ficou Perdido E finalizou Fim Filiçou forte E ficou Fora do fundo da rede Ticou Agora 3x0 Pro cara Pupus Para o time Do norte Fluminense Contra o time Do ação no oeste Tá com 0 E vai ter substituição E vai ao pai Tipo Cadê Qual em campo É o próprio Guilherme Tá batendo Um pouco Ali com O saqueiro Do Ceres Né Só Socatouça Eles se repararam E Lê mensagem Aqui do site Fael Tem mensagem Do Máquino Máquino Meteiros Falando Que o Renan Do Ceres Soca muito E é mais conhecido Como Pruno Henrique Então o Renan O número 14 Que entrou em campo É mais conhecido Como Pruno Henrique E o Pira Reis Também montou aqui O time do Cara Pupus Vai se classificar Em quarto lugar Tá vivo Vai ser 4x0 Cara Pupus Só ter calma E falou que é um time Muito bem treinado Pelo Ronaldo Então é isso Eu também acredito Que vai sair mais Coa Sem ter 35 minutos De partida Então tem Grande chance De sair mais Coos É Vamos ter Substituição Aqui no time Do Ceres Tá entrando aqui O camisa 18 O Eduardo Daqui a pouco O Luciano Informa Quem vai sair Terceira substituição No time Do Ceres Terceira substituição No time Do Ceres Tá saindo O camisa 3 O Dimas Tá saindo 4 Então o camisa 4 O Alex Então só confirmar Daqui a pouco A gente confirma Porque tá saindo O jogador aqui Tá saindo O Mancano Então contusão Parte física Pegou ali O jogador do Ceres Já tá em campo O camisa 18 O Eduardo Só confirmar Pra ver se realmente É o Alex Que saiu Vira pra cá Meu amigo Camisa 4 Alex Confirmando Saiu o camisa 4 Alex O zagueirão Foi a entrada Do camisa 18 Eduardo Alex Saiu Sentiu a parte física Tá sentindo ali A posterior da coxa Camisa 4 Alex Já foi Pro banco de reservas E entrou Camisa 18 Eduardo Do time Do Séris Posse de bola Pra equipe do Carapê Bus Tá precisando De mais um gol Tá precisando De mais um gol Nós já temos 12 minutos Desse segundo tempo 12 minutos Desse segundo tempo Tá vindo novamente O time do Norte Fluminense Quem tem ela dominada É o camisa 6 O Felipe Lateral esquerdo Da equipe Felipe deu na defesa Deu no camisa 4 O Pirdartu Zagueirão da equipe O Pirdartu levantou a cabeça Deixou com o camisa 7 Com o Maikinho O Maikinho que já fez um gol Nessa partida Empurrou ali Pro camisa Pro camisa 9 Kaique Kaique tem ela dominada Vai tentar passar pelo primeiro Deu certo Tá dentro da área O time do Carapê Bus Tá dentro da área Tira a defesa Mas a bola ficou viva Aqui pelo lado esquerdo Finalizou o Felipe Finalizou Por cima do gol Finalização Por cima do gol Finalização Por cima do gol Finalização Por cima do gol Por cima de tudo, Luciano? Finalização Por cima de tudo O bola passou Por cima do gol Por cima da arquipancada Ali atrás tem um calpão Passou por cima do calpão E foi morrer Lá, lá, rua Daqui a gente vê Onde começa o estátio Onde termina a rua E a bola foi lá, lá, rua Sem estar aqui no alto Da arquipancada Lá, capine Sem ter uma opção Prefericiada E a bola foi lá, lá, rua Rafael Foi lá, rua Essa bola quase passou Ali por cima da casa A casa ali tem dois andares Casa gigante Dois andares não Três andares Uma casa bonita Dali dá pra ver o campo Quem mora naquela casa Não precisa pagar ingresso Porque dali dá pra ver um campo Quase que a bola Passou ali da casa De três andares Finalização do Felipe Essa bola Ela não sei se consegue voltar Passa de bola Pro time do Séris O Séris tem ela dominada Aqui no circuito centro Com camisa sete O Caleb Tá no chão O Caleb Tem falta no Caleb Falta no Caleb Falta no Caleb A falta vai ser cobrada Pelo próprio Caleb Caleb tocou ali no meio Camisa cinco Danilo Voluntando a equipe Danilo levantou a cabeça Deixou com camisa dois O Marcelo Marcelo acionou o ataque Tá vindo o time do Séris No ataque Jogada boa Camisa onze O Davi Ficou na marcação Ficou na marcação ali Do camisa três Do Baltazar Lateral pro time do Séris Pelo lado direito Lateral já foi cobrado Quem tem ela dominada É o camisa sete O Caleb Caleb deixou com o Davi Davi botou a bola na área Ficou na defesa Ficou na defesa Com camisa seis O Felipe Felipe tem ela dominada Tocou pro Maiquinho Maiquinho tá pressionado Vai tentar sair por dois jogadores Conseguiu o lateral Conseguiu passar pelo primeiro Segundo chutou a bola Lateral pro time do Carapê Bus Pelo lado Esquerdo Lateral ali Com camisa seis Felipe Felipe vai sair jogando Felipe vai sair jogando Tocou novamente ali Com camisa sete Marquinho Marquinho tocou novamente pro Felipe Felipe tentou fazer o toque E ficou xingando Porque como ele xingou Como ele xingou A bola saiu Ele sabia que poderia fazer melhor Lateral pro time do Seles Lateral no ataque Lateral já foi cobrado Ficou ali com camisa dezoito Que entrou no segundo tempo Eduardo Eduardo tocou Meu Deus do céu Que toque é esse Jesus Mas deu certo Ficou com o Davi Davi empurrou pro Caleb Caleb tem aberto Lá pelo lado esquerdo Não fez o toque Pelo lado esquerdo Tentou finalizar Finalizou totalmente errado Ficou na mão do goleirão Johnson Ficou na mão do Johnson O único goleiro do time do Carapê Bus Nessa partida Já saiu jogando Com Baltazar O zagueirão Baltazar empurrou no ataque Jogada pode ser boa Quem tem ela dominada É o camisa onze O Scheider O Scheider tocou Tocou pro camisa oito Robinho Carioca Robinho Carioca Deixou com o Walter Walter tá lá pelo lado direito Walter tá lá pelo lado direito Tentou botar a bola no ataque Tirou a defesa do Seles Tá vendo o Seles? No contra-ataque Jogada pode ser boa Vem na correreia O camisa quatorze Que entrou no segundo tempo Renan Renan tocou no meio campo Ali pro camisa onze Davi Davi levantou a cabeça Fez um toque de letra Fez um toque errado Deu o contra-ataque Jogada é boa Carapébus tá vindo no contra-ataque Tá lá pelo lado direito Pode botar essa bola na área Quem sabe agora Ficou na marcação Ficou na marcação E nós temos tiro de meta Boa marcação Boa marcação ali Do camisa seis Do Matheus Boa marcação do Matheus Conseguiu tiro de meta Pro time do Seles Tiro de meta Pro time mandante Tiro de meta Já foi cobrado Lucas saiu jogando Lucas saiu jogando Saiu jogando ali O sistema defensivo Fez besteira Fez besteira Fez besteira Fez besteira O Carapébus tem a bola Carapébus tem a bola Tá ali dentro da área Finalizou Pra fora Finalização pra fora Finalização pra fora Mas tava impedido Tava impedido É como vocês podem observar aí A reação do Luciano Foi um gol perdido Um gol Pra sorte Tava impedido Luciano Rapaz Ainda bem que tava impedido Né Luciano Não Eu tive que A gente aqui tenta Não expressar Grandes reações Daqui a pouco Você comenta Deixa 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 Posse de bola Pro time do Posse de bola Pro time do Carapébus É fácil saber quando é gol É só observar a reação do Luciano E quando acontece Besteira na partida Fica de olho nesse cara Fica de olho no Luciano Rapaz Perdeu um gol Cara a cara O jogador do Carapébus Ainda bem que tava impedido Posse de bola Pro time do Séris No sistema defensivo Daqui a pouco você comenta Porque essa zaga do Séris Dá doce toda hora Toda hora dá bola No pé do jogador do Carapébus Conseguiu lateral Posse de bola Pro time do Séris Lateral Falta, falta, falta No sistema defensivo Luciano Pode terminar de falar Ainda bem que tava impedido Porque se não Meu Deus do céu Que gol perdido É só ele O goleiro Tentou finalizar Finalizou totalmente errado Eu acho que ele bateu De tornozelo na bola Não, eu acho que foi Uma das socatas mais feias Da partida Vai você, vai É, tá vendo O time do Carapébus A jogada é boa Quem sabe o quarto gol Jogada é boa Dominou na entrada da área Dominou na entrada da área Finalizou Olha o quarto gol Olha o quarto gol É gol do Carapébus Chama 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 que o gol Vem Gol 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 É Do Carapébus Estão finalizando De fora da área Estão arrematando Não tem medo De chutar É a equipe Do Norte Fluminense O capitão Gabriel Camisa 5 Finalizou Pro fundo do gol Golaço do Gabriel Golaço do Gabriel Goleada Concretizada Luciano Conte pra nós Somente O que você viu Farel O time do 6 Teu espaço Teu espaço Cabral roubou a bola aqui No círculo central Levou Teu dois passinhos Com a bola E o soltou Tilonce Tilonce E o goleirão O Lucas Aceitou Farel Era uma bola defensável Tava pra defender Mas ele aceitou E a bola entrou E o placar Alterou Agora Carapébus 4 6 0 E um abraço Farel Mandar um abraço Pra Tainá Silva Que ela comentou aqui Vai Caprião Sapa Vamos Carapébus E foi hein Tainá aí ó Petiu o gol Samou o gol Do Caprião O Caprião marcou E tem outra pessoa Que também tá pedindo Do gol ó É o Pira Reis Que ela colocou A 133 Juninho da partida É a Maito A Alcineia Maito Sércio Manuel Dar o a quarto Pra ele entrar Em campo E marcar o gol dele Vamos esperar Pra ver se o Sércio Vai marcar o gol E agora A Maito Sércio Exatamente Agora o Luciano Vai trabalhar dobrado Vamos aumentar aqui O bicho do menino Porque nós temos 4 substituições 2 substituições No time do Sérgio 2 substituições Também no time Do Carapébus É o Sérgio Manuel Não tá entrando Tem 2 jogadores ali Tá o 17 O Porto E o Camisa 20 O Cauã 2 substituições No time do Carapébus Primeiras substituições No time do Norte Fluminense Já o time do Sérgio Vai mexer Pelas últimas vezes Vão entrar o Camisa 15 O Davi E vai entrar também O Camisa 13 O Miguel 2 substituições Ali no time do Carapébus E 2 substituições Ali no time do Sérgio Do Carapébus Já foram embora Ali os 2 jogadores Luciano tá anotando O número dos 2 Saiu ali O 1 Saiu O 8 e o 7 Daqui a pouco O Luciano informa certinho Daqui a pouco O Luciano informa certinho Porque a falta Vai ser cobrada A falta vai ser cobrada Ali pelo jogador do Sérgio Finalizou Finalizou Totalmente errado Por cima do gol Tiro de meta ali Pro time do Carapébus Xerri Tem gol Tem gol aonde? Tem gol lá no Marrentão O Buzos fez o segundo gol Na partida Agora Buzos 2 Magiense Sendo rebaixado 1 2 a 1 2 a 1 Tem que pegar Tem que pegar Então passar as opções Do Carapébus Saiu o 7 Autor do gol Maikinho Da entrada Do Porto 17 E entrou Saiu o Ropinho Com a 8 Para entrar o Calan Com a Fint Então Fint No Sérgio Camisa 3 O Baltazar Zagueirão Parece que o Camisa 8 Diego Capixaba Não está no gramado Daqui a pouco você observa Não estou sentindo falta Do Camisa 8 Do Diego Capixaba Lateral Já foi cobrado Lateral foi cobrado Tira, tira, tira Defesa do Carapébus Deu sorte Porque ficou ali Com o Camisa 9 O Kaique Centravante da equipe Kaique levantou a cabeça Tocou ali Com o Camisa 5 O Gabriel Capitão da equipe Gabriel levantou a cabeça Já fez um golaço O volantão Gabriel Gabriel empurrou no ataque Jogada é boa Acionou o Kaique Pode ser o quinto gol É só fazer É só fazer É só fazer Chama 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 que o gol Vem Gol É O Carapébus Eu chamei esse gol Antes de acontecer Tava aparecendo Tava aparecendo Era só fazer O Kaique Entrou dentro da área Finalizou Nada, nada Pôde fazer O goleirão Lucas Virou passeio Virou passeio Goleada do time Norte Fluminense 5x0 5x0 Gol do Camisa 9 Do Kaique Centro e avante Da equipe É Luciano 5x0 Virou passeio Rapaz Viu como que o narrador é bom Chamei o gol Antes dele acontecer Rapaz Gol lá Sali do Camisa 9 Kaique Era ele Só o gol Falei É só fazer É só fazer Ainda bem que ele fez Porque se ele perde Rapaz Eu não sabia nem o que ele ia comentar Depois disso Mas o gol foi dele Ou o gol foi contra Que foi um parque Repate ali Vamos cantar Contra o Kaique Até porque eu não posso te falar Que um socator fez gol contra Eu acho muito feio Mas vai O Caprião aqui Lançou Lançou Uma bola Espetacular De novo Outro lançamento É rapaz Daqui a pouco você comenta Porque esses lançamentos Assim são perigosos Passa de bola Para o time do Sérgio 5x0 Para o time do Carepo Bus Não dá para confiar Nessa defesa do Sérgio Daqui a pouco você comenta Porque o Sérgio está vindo para o ataque Está tentando um golzinho Quem tem ela é o camisa 11 O Davi Davi tocou ali no camisa 5 A jogada é boa Quem tem ela é o camisa 5 Danilo Danilo empurrou para trás Tocou ali no camisa 14 No Renan Renan levantou a cabeça Pode tocar ali na defesa Renan tem a bola Renan tem a bola Levantou a cabeça Pode tentar fazer o toque Fez o toque ali Fez o toque totalmente errado Vem o Carapê Bus Passa de bola para o time do Sérgio No sistema defensivo Está saindo jogando pelo lado esquerdo Jogada é boa ali com camisa 19 O Breno Que entra no segundo tempo O Breno botou a bola dentro da área Caiu, caiu, caiu E o moço de abóbora Marcou pênalti É pênalti, é pênalti, é pênalti É pênalti para o time do Sérgio Teve jogador ali no chão Teve jogador no chão Caiu dentro da área E o moço de abóbora Marcou pênalti Pênalti para a equipe do Sérgio Luciano Fael, é muito longe de comentar Pouco tempo para falar Mas agora foi um pênalti ali Que eu não sei não Fael Eu fiquei com a impressão Que o Socatou Teve um pulo Teve um mergulho Era o Socatou 18 né Que estava a falar O Beto Arthur O Beto Arthur O Beto Arthur O Cepo foi para a área Recebeu a carca Ali Tu Beto Arthur E pulou E pulou E caiu E foi pênalti Vamos ali Quem está na cobrança É o número 15 Tu narra a cobrança E depois eu passo as substituições E comento mais É o Davi está na bola Davi que tem a camisa 15 Davi que entrou no segundo tempo É Davi contra Johnson É Johnson contra Davi O Davi está na bola É Davi contra Johnson É Johnson contra Davi Quem sabe Um golzinho do Séris Está 5x0 5x0 para o time do Carapibus Timazé 5x0 para o time do Carapibus O moço de abóbora já autorizou É pênalti para o time do Séris É o camisa 15 O Davi Davi vem na bola Quem sabe O golzinho Davi finalizou Davi finalizou Perdeu É rapaz Furou a rede Luciano Furou a rede Furou a rede Então Chama 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 que o gol vem É É É É Do Séris É gol do camisa 15 É gol do Davi É gol do Davi Descontou Para o time do Séris Luciano Rede está furada A bola bateu ali atrás E foi para o lado esquerdo Parecia que ele tinha perdido Rede furada Então aquilo O moço de abóbora Tinha visto né A rede ali Antes da partida começar Não adiantou de nada A rede está furada E aí deixou passar É É não adiantou Ele olhou Mas a rede A rede ainda está furada Fahel 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 comentando Vamos comentar aquele Quarto gol Antes de comentar Se gol do Séris O O cara Teve um lançamento Caique Saiu cara a cara Com o coleiro Caique Teu um toquinho O coleiro Conseguiu dar uma espalmata Aí a bola Parteu no socador Do Séris Se entrar Feio outro socador Do Séris Cortou Parteu de novo No socador Do Séris Se entrou No gol Alguns socadores O cara pediu Toque de mão Do socador do Séris Outros pediam Empeitimento Houve pedir tudo O mundo pediu tudo Mas acabou Que foi gol Colto Caique Tu Colto Não Colto Caique Tu nove Tu Cara Pupus E as substituições Eu peguei aqui Saiu Mateus com a seis Mateus com a seis O cara O capitão Não está mais em campo Entrou O Deixenove Deixenove não Perdão Entrou O trece No lugar Do seis Mateus E saiu O set Calep Para a entrada O quinze Tafi E depois Sofre o pênalti Tafi bateu o pé Bateu do lado esquerdo O coleiro caiu Para o lado direito E a bola Entrou E até furou A rede Nos encanou Aqui Mas foi gol 5 a 1 Agora E Fael Teve um socador Aqui Teve um Comentário Soca Não Perdão Teve um comentário Aqui O Bruno Souza Comentou Vai ser 7 a 1 Eu acredito Tem A possibilidade E mandar também A praça Aqui Para a Tainá Silfa Que comentou Aqui O Bruno é a quarta divisão do futebol carioca. Aqui é a P2. Aqui é a P2. O Pira Reis comentou assim, vai ser a maior colheada do campeonato do Carapé. Sim, até agora é a maior placar do Carapé Pus teve até agora. Teve passando substituição aí, né, Fael? Tu pegou? Entra não, entra tá adotando? Pegou então, daqui a pouco você mesmo, Fael, você passa as substituições. É, tivemos duas substituições aí no time do Carapé Pus. Saiu o camisa 4, o Pedro e o Arthur, pra entrada do camisa 14 do Carlos. Então saiu o camisa 4, o Pedro e o Arthur, pra entrada do camisa 14 do Carlos, zagueiro pro zagueiro. Saiu também o camisa 9, o Kaique, pra entrada do 21, Matheus Paulista. Matheus Paulista está no gramado. Saiu o camisa 9, o Kaique, pra entrada do camisa 21, Matheus Paulista. Entrou também o camisa 19, o Cauã Senna. Só falta ver no lugar de quem o Cauã Senna. Entrou? Não consegui pegar quem saiu, pra entrada do camisa 19, do Cauã Senna. Então, Matheus Paulista está no gramado, está também no camado, camisa 14, o Carlos, o zagueirão da equipe. Rapaz, ainda tô... Saiu o camisa 11, o Scheider. Então saiu o 11. O Scheider, pra entrada do camisa 19, o Cauã Senna. Então, só repetindo. Saiu o camisa 4, o Pedro e o Arthur, pra entrada do camisa 14, do Carlos. Saiu o camisa 9, o Kaique, pra entrada do 21, Matheus Paulista. E sai o camisa 11. O Scheider, pra entrada do camisa 19, do Cauã Senna. Então, substituições do treinador Ronaldo, o treinador da equipe do Carapê Bus. E ainda tô com aquele lance na partida. Eu pensei que a bola foi pra fora, porque a bola bateu ali na parede. A bola, a rede ali tá... tá furada. Pensei que essa bola tinha sido na parede. Pensei que o jogador ali, o camisa 15 do time do Séris, o camisa 15, o Davi, tinha perdido o gol, mas é gol do Séris. Gol do Séris. 5x1 no pra cá. Nós já temos posse de bola pro time do Carapê Bus. Carapê Bus tem a posse de bola ali com o camisa 6. Com o... Camisa 6, o Felipe. Felipe virou a bola pelo lado direito. O jogado é boa. Tá vindo pelo lado direito do time do Carapê Bus. Quem sabe o sexto gol na partida. Colocou a bola na área. Dominou ali o camisa 19, que entrou no segundo tempo com o Senna. Mas não teve o domínio. Saiu jogando o time do Séris. Botou no ataque. Tira o goleirão. Chuta, chuta, chuta. O camisa 1, o Johnson. O Johnson chutou. O Johnson chutou. A bola ficou ali com o camisa 2 com o Walter. Parou, parou, parou. Tem falta no Walter. Chamou, falou. Luciano. Só tem que informar que teve mais um gol na partida lá no Marrentão. Pússios acabou de marcar 3x1. Então 3x1 O Pússios contra o Maciense. Maciense vai sendo repassado. E Pússios vai tirando completamente qualquer chance de cair para a Série C. É, rapaz. E o time do Carapê Bus tem a bola aqui pelo lado esquerdo. Jogada pode ser boa. Quem tá na bola ali é o camisa 17. Quem entrou no segundo tempo. O Porto. Porto levantou a cabeça. Finalização do Porto. Finalização em boa. Olha o sexto gol. O sexto gol do Carapê Bus. Chama. 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 Chama que o gol vem. Gol. É. Do Carapê Bus. Entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. O Porto com a 17. Colocou a bola no fundo do gol. e fez a alegria do nosso chat. Luciano. Conte pra nós somente o que você viu. Falta mais um pro 7x1. Só falta mais um pro 7x1. Será? Será? Será que o nosso Bruno Sousa nosso torcedor... E a jogada é boa. Pode ser o sétimo gol. Quem sabe agora tá dentro da área. A jogada é boa. Tira o goleirão. Tira o goleirão. O Lucas. Mas ficou novamente ali com o time do Carapê Bus. Tem a posse de bola ali com o Camisa 10. O Camisa 10 é o Guilherme. Finalizou o Guilherme. Defendeu o Lucas. Defendeu o Lucas. Defendeu o Lucas. Time do Carapê Bus não acredita no goleirão do Séris. Tá chutando todas. Tá chutando todas. Novamente veio o time do Norte Fluminense. Só da Carapê Bus. Só da Carapê Bus. Tem a bola ali pelo lado direito. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. E nós temos lateral. Lateral pro time do Carapê Bus. Lateral pro time do Carapê Bus. Será que o 7x1 vem? Será que o 7x1 vem? Nós já temos 33 minutos desse segundo tempo. 33 minutos desse segundo tempo. Tem a bola lá pelo lado esquerdo. Saiu com a bola. E lateral novamente pro time do Norte Fluminense. Lateral pro time do Norte Fluminense. Lá pelo lado esquerdo com camisa 2. Lá pelo lado direito com camisa 2. O Walter. Walter tem ela dominada. Walter tem ela dominada. Vai botar essa bola na área. Nós já temos 33 minutos desse segundo tempo. 6x1 pro time do Carapê Bus. Walter tem ela dominada. O moço de abóbora autorizou. A bola vem na área. A bola vem aqui no primeiro pau. Mas ele tocou a bola no meio campo. Tocou ali pro camisa 15. Que entrou no... Camisa 14. Que entrou no segundo tempo. Ô Carlos. Carlos levantou a cabeça. Vai sair jogando. Empurrou pelo lado esquerdo. Empurrou pelo lado esquerdo. Tira, tira, tira. A zaga do Séris. Lateral pro time do Carapê Bus. Pelo lado esquerdo. Com camisa 6. Felipe. Lateral da equipe. Felipe vai sair jogando. Felipe vai sair jogando. Saiu jogando ali no meio campo. Jogada é boa. Botou a bola no peito. Botou a bola no gramado. Tem a marcação ali. Do Davi. O camisa 5. Gabriel. Capitão da equipe. Gabriel deixou com o Felipe. Felipe deu ali no meio campo. Dominou ali o camisa 17. Que entrou no segundo tempo. O Porto. O Porto já fez um gol. Inverteu pro Vavá. Pro Walter. E deu certo. Walter tem ela dominada. Tocou na zaga ali com camisa 14. O camisa 14. É o Carlos. O Carlos deixou no Jansson. Ô goleirão. Jansson levantou a cabeça. Vai sair jogando. Não pode fazer o toque no sistema defensivo. Foi isso que ele fez. Jogou ali com camisa 3. Ô Baltazar. Baltazar tá jogando. Tocou no meio campo. Camisa 19. Camisa 19. Cauã Senna. Cauã Senna deixou pro Gabriel. Gabriel levantou a cabeça. Pode empurrar pro ataque. Empurrou pro Cauã Senna. Mas a bola ficou ali. Camisa 20. O Cauã. Cauã tá dentro da área. Jogada é boa. Já tá dentro da área. O time do Carapibus. Mas retém ela. Tocou pro lado esquerdo. Camisa 6. O Felipe. Felipe deixou ali com 17. Com o Porto. O Porto tem ela dominada. O time do Carapibus trabalha aqui pelo lado esquerdo com camisa 16. Botou a bola no segundo pau. Jogada é boa. Cabeçada pra fora. Cabeçada pra fora. Cabeçada pra fora. Mas tava impedido. Tava impedido ali. O camisa 14. Tava impedido. Ô Carlos. Luciano. Pode falar. Fael, Fael, Fael. O Bruno Sousa comentou. Vai ser 7x1. A partida ainda tava 4x4. Eu olhei. Eu pensei. 4x4, perdão. A partida ainda tava 4x0. A partida tava 4x0. O Bruno Sousa aqui comentou. Vai ser 7x1. Eu pensei. Ah. Eu acho difícil o Sousa marcar um gol. Logo que Sinquita teve um pênalti pro Sousa. Aí eu só falei. É. Talvez. Quem sabe. E agora estamos aí. A um gol de ter o 7x1. Será que o Bruno Sousa vai acertar o placar? É. Quem sabe. Quem sabe. Carapibus tem a bola lá pelo lado esquerdo. Jogada é boa. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. O Vavá. Tá no chão, Vavá. Vem o time do Sousa. O time do Sousa tá vindo pra atar que já passou do meio campo. Empurrou pelo lado direito. Empurrou totalmente errado. Lateral pro time do Carapibus. Nós temos 36 minutos nesse segundo tempo. Lateral pro time do Carapibus. Pelo sistema defensivo. Quem tá na bola. Camisa 2. O Walter. Chamou. Falou. Luciano. O Pira Reis perguntou aqui. Falta mais uma substituição ainda? Não. O Carapibus fez as 5 substituições. E o Seles também fez as 5. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. O Pira Reis ainda falou que vai ser 8x1. Essa só é a partida com o maior número de gols do campeonato. Estamos com 7 gols. E é o maior colheata empatado com o Parra Tatsuka. Que marcou 5x0 no Parra Mansa. Lá ela se conta a Rotata. Então estamos aí vendo uma das maiores partidas. Uma das maiores colheatas do campeonato. É, rapaz. Então, só falando sobre as substituições no time do Seles. Entrou o camisa 13. O Miguel. Entrou o camisa 14 o Renan. Entrou o camisa 15 o Davi. Camisa 19 o Breno. Camisa 18 o Eduardo. 5 substituições no time do Seles. Já no time do Carapibus. Entrou o camisa 14 o Carlos. O 17 o Porto, que já fez gol. 19, Cauã Sena. Camisa 20, Cauã. E camisa 21, Matheus Paulista. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E o nosso jogador, o nosso jogador não. E o jogador que nós observamos lá no BRT. Que veio para o jogo junto com a gente. Camisa 13 o Sérgio Dimas. Mas ficará no banco de reservas. Porque não pode mais mexer o treinador. Ronaldo. Falta para o time do Carapibus. Pelo lado esquerdo. Está na bola ali o jogador. Que entrou no segundo tempo. Tem dois jogadores na barreira. Jogada pode ser boa. Pode ser o sétimo gol. Moço de abóbora autorizou. A bola vem na área. Confusão está armada. Botou a bola aqui no primeiro pau. Tirou a defesa. Ficou ali com a camisa 14. Com o Renan. Renan saiu jogando. Empurrou ali para o camisa 15. Quem entrou no segundo tempo. Que já fez gol. Camisa 15 é o Davi. Davi levantou a cabeça. Pode passar pelo primeiro. Conseguiu passar pelo lateral. Está dentro da área. Passou pelo goleiro. Se jogou. E temos... Pênalti. 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 Pênalti ali para o time do Sérgio. Caiu dentro da área o camisa 15. O Davi. Caiu dentro da área o camisa 15. O Davi. E o Jansson recebeu cartão amarelo. Rapaz. Rapaz. Ficou. 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 O amarelo ali para o camisa 11. Para o camisa 1. O Jansson. Temos pênalti. Temos pênalti para o Sérgio. Novamente Davi na bola. Davi pode fazer seu segundo gol na partida. Luciano caiu na área ali o camisa 15. O Davi. E pênalti aí para o time do Sérgio. Pode ser o segundo gol do time mandante. É. O Davi aqui fez uma socata pela direita. Tipo. Desceu o saqueiro para trás. Saiu o cara a cara com o coleiro. Tipo. O coleiro e o pé inteiro do coleiro se tocaram. E caiu no campo. Isso. Isso marcou o pênalti. E supriu o amarelo para o coleiro Jansson. Então vamos ver aí. Se eles marcam seu segundo gol. É. Davi contra Jansson. Jansson contra Davi. Davi já fez um gol de pênalti. Dois pênaltis para o time do Sérgio. O Davi está vindo na cobrança. Davi está vindo na cobrança. Davi contra Jansson. Finalizou. Finalizou. É bola na rede. E é gol. Chama. Chama. Chama que o gol vem. Gol. Gol. É. Do Sérgio. Segundo gol do Davi. Segundo gol do Davi. Segundo pênalti. Segundo pênalti para o time do Sérgio. Luciano. Cinco. Três a dois para o time do Sérgio. Dois gols do Sérgio. Dois gols de pênalti. Dois gols de pênalti. É um primeiro pênalti ali. Eu não marcaria. Esse segundo foi até mais fácil de marcar. Teve um contato pé com pé. E o Davi bateu duas vezes. Bateu o pé no cantinho. Sem Sérgio. Para o Correiro Johnson. P.K. Não é mais agora a maior goleada. Mas ainda vai aumentando. E vai aumentando. A partida. Com mais gols. No campeonato. Até agora. Vamos para oito gols. Samô. Samô. Oito gols. Fael. Carcantinha. No final. Aquele spray. De hortelã. Aquele spray. De mel. Para poder. Que oito gols. É bastante. É rapaz. Cabe mais. Rapaz. Eu consigo chamar mais dez gols. Se tiver. Tem mais cinco minutos. Se tiver mais dez gols. Eu consigo chamar mais dez gols. Posse de bola para o time do Sérgio. Jogada para a Cebola. Daqui a pouco o Luciano confirma. Posse de bola para o time do Sérgio. Pelo lado esquerdo. Davi no Acorrerei. Ali o jogador do Sérgio. Levantou a cabeça. Aqui tem a bola. Ali é o camisa onze. O Davi. Davi é o meio que a pista da equipe. Davi perdeu a bola. Nós temos lateral. Tirou ali o zagueirão. Camisa três. O Baltazar. Lateral para o time do Sérgio. Davi no Acorrerei. O jogador do Sérgio saiu com o bola de todo. Saiu com o bola de todo. O camisa dezenove que entrou no segundo tempo. O Breno chamou. Falou. Luciano. Aqui na nossa arquipancata virtual. O Ilanilto Silva. Perguntou. O Socatou Alif. Do Sérgio. Sassouco. Sim. Ele começou como titular. Ele está se referindo ao Fafá. O Socatou aqui. A comissão técnica do Sérgio. Nos passou. O Ifonalto Alif. Passou para a gente a relação. Ele estava como o Fafá. O Camisa 9. Começou com o titular. Mas foi substituído para a entrada do Socatou. De Sennove. Então sim. O Fafá socou. E passou. E foi para o banco. É. O Vavá foi centroavante aí do time do Sérgio. Nessa partida. E foi substituído nesse segundo tempo. O Vavá. Camisa 9. O centroavante da equipe do Sérgio. Posse de bola para o time do Sérgio. Ali no sistema ofensivo. Falta ali no Camisa 19. Falta no Camisa 19. No Breno. O Breno já cobriu a falta. O Breno cobriu a falta. Tocou ali para o Camisa 5. Copou o Danilo. Eita. Lençolzinho. Lençolzinho. Lençolzinho do Danilo. Lençolzinho do Danilo. Danilo empurrou essa bola pelo lado esquerdo. Agora fez besteira. Fez besteira o Danilo. Mas deu certo. Está dentro da área. Pode ser o terceiro gol. Finalizou. Perdeu. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Camisa 15. O Davi. Davi fez dois gols. E perdeu um gol. Rapaz. Parece que o Davi só faz gol de pênalti. Daqui a pouco o Luciano pode informar. Era um gol feito. Era um gol feito. Perdeu o gol. Camisa 15. O Davi. E tome Carapébus. Tome Carapébus. Tome Carapébus. Tome Carapébus. Está dentro da área. Jogar é boa. Olha lá. Passou pelo primeiro. Finalizou. Defendeu o Lucas. Grande defesa do Lucas. Grande defesa do goleirão do Séris. E a bola ficou viva ali no meio campo. Vai finalizar o jogador do Carapébus. Finalizou. Totalmente errado. Essa bola subiu. Tiro de meta ali para o goleirão do Séris. Luciano. Rapaz. Que gol perdido aí do camisa 15 do Davi. É aquilo. Já temos 6 a 2. Se tivéssemos 9 gols nessa partida. Não seria sacanagem. Não. 9 gols nessa partida. Não tivemos por poucos. Já tivemos. Falei Santos. De Caracara. Coleiro com o atacante. E o Coleiro. Só o foi. Agora foi mais suma. O Trafi. A bola foi cruzada. O Trafi teve um tapa. La Bola. E o Coleiro Johnson. Taysom. Taysom. Se socou La Bola. E conseguiu defender. Com a perna direita ali. O joelho dele. Se bateu La Bola. E evitou. O que seria o terceiro. Gol do Seres. É rapaz. Camisa 15 ali. O Davi. Finalizou. Bela defesa do goleirão. Do Johnson. Evitando o terceiro gol. Do time do Seres. Time do Seres tem a posse de bola. Pelo lado direito. Com camisa 19. Que entrou no segundo tempo. O Breno. O Breno empurrou ali. Camisa 15. Davi. Davi está vindo na correria. Tira. 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 A zaga do Carapibus. Tirou a zaga do Carapibus. Com camisa 14. Que entrou no segundo tempo também. O Carlos. Lateral para o time do Seres. Lateral para o time do Seres. Nós já temos 44 minutos nesse segundo tempo. Daqui a pouco nós temos o acréscimo. Se nós conseguimos observar. Vem Carapibus. Vem Carapibus. Carapibus está vindo ali com camisa 17. Camisa 17. É o Porto. Porto levantou a cabeça. Empurrou para o Guilherme. Guilherme fez o toque. Mas ficou na marcação. Ficou na marcação ali. Do camisa 5 do Danilo. Volantão da equipe. Mas o Danilo saiu jogando errado. Ficou ali novamente. Com camisa 21. Que entrou no segundo tempo. Matheus Paulista. Matheus Paulista tem aberto aqui pelo lado esquerdo. Pedalou, pedalou, pedalou. Pedalou três vezes. Para cima do jogador do Seres. Mas a bola não saiu do lugar. Ficou ali com camisa 5 com o volantão. O Gabriel. Gabriel tem a bola dominada. Empurrou para o ataque. Pode ser outro gol. Tirou a defesa. Tirou a defesa. E temos falta. Falta, falta. Falta ali no camisa 14. Falta ali no camisa 14. No Renan. Falta vai ser cobrada pela defesa do Seres. A defesa do Seres vai sair jogando ali com camisa 3. O Dimas. Zagueirão da equipe. Subiu o tempo de acréscimo. Luciano. Mais quatro minutos. Mais quatro minutos. Vamos até 49. Vamos até 49 minutos. Nesse segundo tempo. Nós já temos 45. 45 minutos dessa etapa final. Corre relógio. Corre relógio. Relógio está correndo. E também que está correndo aqui o jogador do Carapê Bus. Tem ela dominada. O camisa 21 que entrou no segundo tempo. Matheus Paulista. Levantou a cabeça. Deu o toque de três dedos. E bateu na cabeça do jogador do Seres. Voltou para o time do Carapê Bus. Com ele mesmo. Matheus Paulista. Matheus Paulista deu na zaga. No camisa 14. No Carlos. O Carlos deu ali no goleirão. No Johnson. O Johnson saiu jogando pelo lado. Direito. O Johnson saiu jogando pelo lado direito. Com seu companheiro de zaga. O camisa 13. O Baltazar. Baltazar tem ela dominada. Levantou a cabeça. O Baltazar. Perdeu o Baltazar. E conseguiu pegar. Mas pegou com falta. Pergou. Pegou. Pegou com falta. Falta para o time do Seres. Falta perigosa. Falta lá pelo lado esquerdo. Falta ali perigosa. Falta ali do camisa 13. O Baltazar. Deu bobeira. Pensei que ele ia receber o cartão amarelo. Mas não vai receber o cartão amarelo. O zagueirão. Do time. Do Carapê Bus. A falta vai ser cobrada pelo jogador do Seres. Tem dois jogadores na bola da equipe do Seres. E o goleirão Johnson vai armar a sua barreira. Nós já temos 46 minutos desse segundo tempo. 46 minutos desse segundo tempo. Falta mais três. Falta mais três minutos. Peça a partida a terminar. Tem três jogadores na bola lá do time do Seres. Dá uma conferência para ver quem vai cobrir essa falta. Tentando o seu terceiro golzinho. Nós já temos. Nós já temos. Seis a dois não pra cá. Seis a dois não pra cá. Posse de bola para o time do Seres. Três jogadores na barreira ali do goleirão Johnson. Moço de abóbora. Autorizou. Quem sabe o terceiro gol do time mandante. Quem sabe o terceiro gol do time mandante. O jogador vai vir na bola. Respirou fundo. Daqui não dá para identificar para ver quem é. Respirou fundo. Vai vir na bola. Colocou a bola no primeiro pau. Fica na mão do Johnson. Johnson ficou com a bola. Johnson ficou com a bola. Cruzamento. Cruzamento do jogador ali do Seres. Cruzamento do jogador do Seres. Ficou na mão ali no goleirão do Johnson. Johnson vai sair jogando. Johnson saiu jogando ali com camisa 5. Gabriel, voluntão da equipe. Levantou a cabeça. Pode empurrar pelo lado esquerdo. Foi isso que ele fez. Empurrou para o Felipe. Felipe tem ela dominada. Felipe tem ela dominada. Tocou ali para o camisa 21. Matheus Paulista. Eita, Matheus. Não faz isso. Não faz isso. Que tem presença aqui no nosso chat. Deixou a bola passar por debaixo dos seus pés. Não teve domínio. O Matheus Paulista. Ficou ali com o jogador do Seres. Mas perdeu. Foi desarmado ali o camisa 19. O Breno. Vem o Carapê Bus. Pelo lado direito. Camisa 21. Matheus Paulista. Agora é dele. Botou na área. Jogado é boa. Corta a defesa do Seres. Cortou parcialmente. Porque a bola ficou viva ali com camisa 10. Com o Rodriguinho. Camisa 10. Rodriguinho não. Camisa 10. Guilherme. Guilherme tem ela dominada. Trocou no sistema defensivo. Trocou no sistema defensivo ali. Com o camisa 6. O Felipe. Mas aqui. A ponto. O centro do gramado. O moço de abóbora. Termina a partida. Termina a partida. Termina a partida. 6x2. Para a equipe do Carapê Bus. Goleada. 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 Goleada no estádio do Olaria. 6x2. Para a equipe do Carapê Bus. Luciano. 6x2. Para a equipe do Carapê Bus. Dois gols marcados aí. Para a equipe do Seres. Do camisa 15. Do Davi. Já a equipe do Carapê Bus. Quase todo mundo fez gol. E aquilo né. Todo mundo fez um gol. Todo mundo fez um gol. Então. O que eu te pergunto é o seguinte. Antes de falar. Como foi essa partida. Essa goleada. Afeta. O psicológico do time do Seres. Porque é um time que está lutando contra a zona do rebaixamento. Tem um Barra Mansa ali na sua cola. Um Barra Mansa está com 6 pontos. O Seres tem 7 pontos. Falta somente 2 jogos. Para o campeonato terminar. A equipe do Seres sofreu de 6. Para o time do Carapê Bus. Então. Essa vitória. Preocupa o psicológico do time do Seres. Para não ser rebaixado. Para a última divisão carioca. Porque aquilo. Já foi. Magência e Tigres. Já estão rebaixados. São 3 rebaixados que caem. 2. Já foram. Tigres e Magência. Já estão na última divisão carioca. E agora falta uma vaga. Então é aquilo. Quem essa goleada afeta a equipe do Seres? O Fael afeta. O soco do Maceense ainda não acabou. O Maceense ainda diminuiu o placar ali para 3x2. Mas para o Maceense não cair. Eles têm que virar essa partida. Que eu acho difícil. Está ali no final. E esse placar afeta sim o psicológico do Seres. O Seres. Perguntaram aqui no site. O Bruno Souza. Com esse resultado. O Seres caiu? Não. O Seres não caiu. Nem entra. Ela só no antirrepaixamento. O Seres vai continuar sendo o primeiro time. Fora da Sona. O nono colocado. Com 7 pontos. E o Parra Mansa. Está com 6 pontos. É o décimo colocado. Que na próxima rotata. As duas equipes se enfrentam. Seres enfrentam o Parra Mansa. Vai ser um soco ali. Que se o Parra Mansa vencer. O Parra Mansa sai da Sona. E o Seres entra. Então vai ser aquele soco de 6 pontos. Aquele profundo direto. Se o Seres ganhar na próxima rotata. Se mantém na P2. Se perder. Vai cair. É isso. Então o Magense está conseguindo vencer. Chamou. Falou. O Thierry. Tem gol lá no Marrentão. O Búzios vai vencendo o Magense por 3x2. O jogo está lá nos acréscimos. 46 minutos da segunda etapa. Por enquanto o Búzios 3. Magense 2. Eu só vou pedir para vocês. Para se puder trocar a câmera. Para a galera ver o estádio. E ver o gramado. Por favor. A gente esqueceu da câmera. Foi mal. Foi mal. Esquecemos da câmera. A câmera virada aí para o gramado. Jogadores ali do Carapê Bus. Conversando com seu departamento técnico. Com o treinador. O Ronaldo. O treinador da equipe. Então o Magense está perdendo. Com essa derrota. O Magense está sendo rebaixado. Para a 5ª Divisão Carioca. Foi como eu disse. Eu logo vi. Eu pensei. Rapaz. Será que eu estou falando besteira? Mas não. Dois times já foram rebaixados. Tigres do Brasil. E o Magense. O Magense já foi rebaixado. Com duas rodadas de antecedência. Para você ter ideia. Como que é. A 4ª Divisão Carioca. Dois times rebaixados. Com duas rodadas de antecedência. Então o Magense. E o Tigres do Brasil. Vão jogar. Para cumprir. Tabela. E a equipe do. E a equipe do. Barra Mansa. Ainda tem uma vida. A equipe do Barra Mansa. Ainda tem uma vida. Então aquilo. Ceres e Barra Mansa. Lutando veemente. Pela permanência. Na 4ª Divisão Carioca. Luciano. Para a gente encerrar. A transmissão. Daqui a pouco. Nós vamos encerrar. Mas vou te fazer uma última pergunta. Você até disse aqui. Que Ceres e Magense. Se enfrentam. Na próxima rodada. Então Magense. Já rebaixado. Contra o time do Ceres. Mas daqui a pouco. O Luciano comenta. Mas a pergunta que eu vou te falar. É o seguinte. Luciano. São 3 rebaixados. Você vê somente. O Ceres e o Barra Mansa. Lutando contra essa zona. Do rebaixamento. Ou tem outra equipe. Ali também. Que ainda está perigando. Com a zona do rebaixamento. E fala sobre esse próximo jogo. Do Ceres. Contra a equipe do Magense. O próximo soco do Ceres. É contra o Barra Mansa. O Magense. Enfrenta o Tigres. Nessas duas equipes. Que estão repassadas. O Magense. Eu não vou dizer que ele ainda está repassado. Porque o soco dele ainda está rolando. Mas ele tem que virar uma partida em 6 minutos. Que a gente acha difícil de acontecer. Então o Magense e o Tigres. Se enfrenta lá na próxima rodada. Vai ser ali a disputa. Vai ver quem é o Lanterna. A briga da sua Lanterna. E o Ceres vai enfrentar o Barra Mansa. O Ceres é o 9º colocado. Com 7 pontos. E o Barra Mansa é o 10º com 6 pontos. Então. É um confronto direto. Pela briga da se salvar. Do rebaixamento. E só essas duas equipes. Que correm risco de ser rebaixado. O Pussis com a vitória de hoje. Vai a 11 pontos. E não pode. Vai a 11 pontos. E não pode ser ultrapassado. Ele pode até ser ultrapassado pelo Barra Mansa. Mas nesse caso. Se ele não vai ultrapassar ele. Ou se o Ceres ultrapassa ele. O Barra Mansa não ultrapassa. Então Pussis. Confirmado. Lapetou. Estão no que vem. Porque o Pussis também. Não tem mais chance. De classificação. O C4. O Saúl. O Carapé Pussis. Vai. Vai a 15 pontos. Fica a 2 pontos. Tô Pelfo Rosso. Que é o quarto colocado. Então. O Carapé Pussis. Tá filfa na competição. Ainda pode se classificar. O próximo soco do Carapé Pussis. É contra o Rio de Janeiro. Socando. Lá no Norte. Fluminense. Socando o Antônio. No estádio do Antônio Ferreira Meteiros. Então. O Carapé Pussis ainda tem chance. Vai enfrentar o adversário difícil. Vai enfrentar o adversário difícil. Quem ainda está em ficto no campeonato. Depois de nove partidas. Ainda não perdeu. E vai ser uma partida difícil. O Carapé Pussis tem todos os adversários muito difíceis no campeonato. Vai pegar o Rio de Janeiro. E vai pegar o Parra Tatsuka. Mas Sampos confronto em caça. Ou seja. Essa torcida tem que ir. Tem que fazer aquele cauterão. Apoiar muito os socadores. Porque se vencer as suas partidas. Tem grande chance se classificar. Rafael. Tem chance se classificar. Vai atiço oito pontos. Vai empatar com o Parra Tatsuka. Pode passar o Pelfor Rosso. Mas é tudo aquilo. Pensar um suco de cada vez. O Pelcom é com o adversário mais fraco tecnicamente. Passou por cima. Amassou. Agora vai enfrentar o adversário mais difícil. Agora o Sarrafo aumentou. E vamos ver se vai ter forças para entrar no C4. Exatamente. Então só corrigindo. O próximo jogo do Sérgio é contra o Barra Mansa. Então é contra um clube que estava na zona do rebaixamento. Não será contra o Magêncio. O Magêncio, que já está sendo rebaixado nessa rodada. Enfrentará o Tigre do Brasil. Os dois últimos colocados. Então é isso. Meus amigos. É isso, rapaziada. Vamos encerrar a nossa transmissão. Hoje. 6x2 para a equipe do Carapébus. 6x2 para a equipe do Carapébus. Escutei até um passo aqui. Mas, rapaz. Não tem ninguém aqui, rapaz. É. O gato. O telhado. É. É. É rato ou gato. Porque não tem ninguém aqui na nossa transmissão. E estamos escutando o passo aqui na cabine. Até eu olhei para ver o que era. É, rapaz. Vamos encerrar a transmissão. Porque o negócio aqui está ficando embaçado. Não tem ninguém aqui na cabine. E estamos escutando o passo. Três coisas, Renanciano. Ou é rato. Ou é gato. Ou é espírita. Então fica aí a mensagem no ar. Então obrigado aí a todo mundo que participou da nossa transmissão. Quarta-feira teremos transmissão. Quarta-feira estaremos no Estádio do Bom Sucesso. Aqui pertinho, aqui do lado. No Estádio Leônidas da Silva. Que é a partida entre Rio-São Paulo. Contra a equipe do Araruama. Pela terceira divisão do Campeonato Carioca. E na quinta-feira estaremos lá no Estádio do Bangu. Que é o jogo entre Barra da Tijuca. Contra a equipe do Goitacaz. Pela quarta divisão carioca. Então terceira divisão carioca e quarta divisão carioca. Aqui no Expresso no Esporte. Se inscreva no nosso canal e ative a notificação. Para saber quando nós estamos online. Então quarta-feira, 3 horas da tarde. Rio-São Paulo contra o time do Araruama. E quinta-feira, 3 horas da tarde. Barra da Tijuca contra o time do Goitacaz. Obrigado aí pela participação de todo mundo. É rapaz. Eu ainda estou escaldado com esse barulho. Porque não tem ninguém aqui na cabine. Espero que seja... Rapaz, gato aqui não. Aqui é muito alto, Luciano. É, vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos encerrar porque o negócio aqui ficou meio escaldado. Então rapaziada, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Um beijão no coração. Eu sou o Fael Santana e trouxe as emoções de Carapê Bus. Seis, séries, dois. Ou vamos fazer o inverso. Que o séries é o time mandante. Séries, dois. Carapê Bus. Seis, pela quarta divisão do campeonato carioca. E até quarta-feira, três horas da tarde, com Rio, São Paulo e Araruama. Vamos estar online mais dois e quarenta e cinco. Duas e quarenta e cinco ou dois e cinquenta. Futebol masculino, futebol feminino e categoria de base é somente aqui. Não é expresso, não é esporte. Futebol feminino, futebol feminino e categoria de base é somente aqui.